Vai chapar. Bom dia a todas, todos, todos presentes. Vamos dar início à mesa desta manhã, no décimo Congresso Brasileiro de Direito Socioambiental, a mesa livre determinação nos territórios e protocolos autônomos. Faço aqui uma saudação especial ao professor Carlos Frederico Mares, que está aqui já nos assistindo e hoje estará na mesa de abertura da noite, na conferência magistral de abertura com a nossa convidada muito especial, Cláudia Nunes, nesta noite, que será a abertura do Congresso e já iniciamos os trabalhos, abertura oficial à noite e hoje pela manhã já iniciamos os trabalhos aqui com a nossa mesa, o painel sobre a livre determinação nos territórios e os protocolos autônomos. Eu gostaria de convidar para compor a mesa os nossos convidados, a Yandra Pedroso, Dário Copenau e Anomami, o Danilo Cerejo e o Diego Zavedra. Uma grande alegria a gente estar aqui após esse momento pandêmico, que tivemos o Congresso de modo online e virtual e agora reiniciarmos os trabalhos de modo presencial, mas sem deixar o público online de fora também. Então, quem já faz uma saudação aos que irão nos assistir, estarão participando do 10º Congresso Brasileiro de Direito Socioambiental, de modo híbrido, online e vamos dar início aqui. Uma grande honra compor e coordenar essa mesa. Meu nome é Eliana Amin Lima, sou professora de Direitos Humanos e Fronteiras da Faculdade de Direito e Relações Internacionais da Universidade Federal da Grande Dourados, Mato Grosso do Sul. E sou a egressa dessa casa, de onde a gente nunca sai. Fui orientada no doutorado pelo nosso grande professor, grande mestre, professor Carlos Federico Mares. A gente no grupo de pesquisa Meio Ambiente, Sociedades Tradicionais e Sociedade Hegemônica. A gente brinca que o professor Mares é o nosso tiramoi do direito socioambiental. Essa grande autoridade, liderança para nós que conduz os caminhos. Então, são várias gerações, tenho uma grande honra de retornar. Também pude complementar a formação aqui, iniciando o pós-doutorado em 2018, quando, com todo o apoio e acolhimento do professor Carlos Marés, a gente fundou o Observatório de Protocolos Autônomos e Comunitários. E essa mesa também é o resultado dessa caminhada. Não um resultado, porque a caminhada segue e continua. Mas é também uma continuidade do Observatório que nós lançamos aqui em 2018, na época com um convidado muito especial também, Dário, que era o Karu Munduruku. E o primeiro encontro do Observatório de Protocolos foi no último congresso presencial. Então, muito legal a gente poder retornar. Já também esse ano teremos o terceiro encontro nacional do Observatório de Protocolos Comunitários. É um projeto que a gente tem aí uma parceria de modo horizontalizado com as organizações de povos e comunidades tradicionais, monitoramento para os casos de violações de consulta e consentimento livre, prévio e informado. E trabalhamos também pela luta, pelo reconhecimento da autodeterminação dos povos, no sentido também do reconhecimento jurídico dos seus instrumentos sócio-jurídicos, políticos, autônomos nos seus territórios e também com monitoramento a nível internacional da América Latina. Então, temos nessa mesa aqui grandes convidados e convidadas também. Eu vou fazer uma breve apresentação aqui também. A Yandra Pedroso, nossa convidada, que veio também do norte do país, do Amapá e Pará, trabalhando no EAPOC, é advogada popular, assessora jurídica da Articulação dos Povos Indígenas do Amapá e Norte do Pará, a POIAMP, mestra em Direito Ambiental e Políticas Públicas pela Universidade Federal do Amapá e professora de Direitos Humanos da Faculdade Madre Teresa em Santana, no Amapá. Muito obrigada, Yandra Pan. Yandra estará aqui conosco como debatedora nessa mesa. Danilo Cerejo, bacharel em Direito pela Universidade Federal de Goiás, mestre em Ciências Políticas pelo Programa de Pós-Graduação em Cartografia Social e Política da Amazônia da Universidade Estadual do Maranhão, o EMA, pesquisador do projeto Nova Cartografia Social da Amazônia e do Grupo de Estudo Socio-Econômico da Amazônia. Secretário Executivo do Instituto de Ciências e Saberes Quilombolas, é autor dos livros A Temporalidade do Colonialismo, Contribuições para Entender a Luta das Comunidades Quilombolas de Alcântara e a Base Espacial e a Convenção, o segundo livro aqui, a Convenção 169 da OIT e a Questão Quilombola, Elementos para o Debate. Danilo Cerejo integra o Movimento dos Atingidos pela Base Espacial de Alcântara, coordenou o processo de elaboração do Protocolo Comunitário sobre Consulta e Consentimento das Comunidades Quilombolas de Alcântara, coordena o Grupo de Acessoria Jurídica das Comunidades de Alcântara. O Diego Saavedra Celestino, que veio do Peru, líder de projetos da Organização Não-Governamental peruana, Derecho, Ambiente e Recursos Naturales, DAR. Diego é antropólogo pela Universidade Nacional Maior de São Marcos, em Perú, membro do Grupo de Investigação Guerra, Sociedade e História da Faculdade de Ciências Sociales da mesma Universidade, especialista em Direitos Coletivos dos Povos Indígenas, Governança e Gestão Ambiental. Diego conta com 15 anos de experiência em processos de acompanhamento e fortalecimento de organizações indígenas, sobretudo na região da Pan-Amazônia. E conosco, nosso grande convidado aqui, tem uma grande honra de tê-lo conosco, Dário Copenaua. Dário Copenaua é diretor da UTUCARA, Associação Yanomami. Dário é licenciado em Gestão Territorial Ambiental pela Universidade Federal de Roraima. Dário é nossa grande jovem liderança aqui presente conosco, representando o povo Yanomami. Vem também apresentar o protocolo Yanomami, essa experiência tão importante. Dário, como todas e todos sabem, é filho do Davi Copenaua, nosso grande xamã, que nos ensina tanto. Eu tive a honra de conhecer Dário pessoalmente na Assembleia, e Gisele também está aqui conosco, pesquisadora do Observatório, na Assembleia da Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro, da FOINE, que era a Assembleia de Validação e Aprovação do Protocolo dos 23 Povos. Então, tivemos um encontro presencial recentemente, e agora tê-lo aqui é um grande prazer, Dário, sobretudo porque o seu pai também esteve como conferencista, agora não vou me lembrar qual edição, se não me engano, o quarto ou quinto Congresso Brasileiro. Acho que foi o quarto, que foi o primeiro que eu participei já na comissão organizadora, no primeiro ano do Congresso. Sétimo? Sexto, 2015. Muito obrigada, Manoel. Então, corrigido, foi o sexto Congresso Brasileiro de Direito Social Ambiental que tivemos o Davi Copenaua. E com todo o ensinamento dos povos da floresta, a cosmovisão Yanomami, eu vou já de antemão passar a palavra para o Dário. Então, eu sou assim. Então, vamos tudo ir embora. Estamos batendo Bom dia a todos e a todas e todos, não indígenas, os parentes, nossos irmãos estão aqui presentes, fico muito feliz nessa casa, a gente fala nessa casa de sabedoria, que se chama universidade, então é importante, como eu sou Yanomami, morar muito longe, nosso Brasil é grande, mas o nosso mundo é pequeno, por isso eu falei na minha língua Yanomami, estou muito feliz, estou aqui como palestrante falando e ensinando, incentivando os não indígenas, somos também um protagonismo ensinar a sociedade não indígena, não é o não indígena que pode ensinar a nós, então é importante, nós estamos aqui presentes, os nossos irmãos, parentes, estão aqui ouvindo os nossos vozes, quase 523 anos que nós estamos aqui, utilizando esses passos da universidade, acadêmicos, é importante distribuir as nossas ideias, os nossos conhecimentos por sociedade não indígena, e por isso eu falei na minha língua Yanomami, a língua Yanomami é o primeiro lugar, língua indígena, a gente não pode, assim, esquecer, a língua é o patrimônio específico para o povo indígena do Brasil, eu não posso falar seguindo a língua primeiro, porque eu nasci primeiro, meus pais nasceram primeiro nessa casa, nesse território, e segundo eu posso falar a língua que veio na Europa, tá? Isso é importante, nós, acadêmicos da universidade, a gente tem que falar coisas que a gente aprendeu, que a gente não aprendemos, né? Eu sou ativista, né? Dário Yanomami, mora na aldeia, Uaturica, vive na minha aldeia, fala na minha língua Yanomami, conversa com os meus pais, com os meus parentes, eu não falo todos os dias em português na minha terra, porque não é minha, não é minha língua, então é importante ir conversando com os meus parentes lá, eu vivo lá ainda, né? E eu também estudei na universidade, onde está um territorial indígena, para conhecer o nosso território, como o modelo branco, ele demarca gestão territorial, relevo, floresta, conhecimento, a gente estuda, né? E depois a gente transmite para o público. Também eu sou acadêmico, eu já estudei, né? É como a professora falou isso, eu trabalhei quase cinco anos, ensinei as nossas crianças na língua Yanomami, primeira vez em minha experiência é isso, e depois quase 180 lideranças tradicionais me colocaram como diretor da organização. Eu não tinha a mínima ideia, a mínima experiência para coordenar a organização de modelo não indígena. Estou com quase 19 anos de trabalhando na diretoria e lutando por direito específico do povo Yanomami e Iekuana, e também ajudando o movimento indígena do Brasil, 305 povos indígena do Brasil, estou apoiando nesse movimento e na política social. Então, é importante falar um pouco isso, né? Vocês conhecem meu pai, ele é uma grande líder, né? Reconhecimento internacional. Então, eu não quero ser reconhecido também, né? Mas eu sou como um guarda, não quero aparecer muito, né? Mas eu estou cada vez mais crescendo, né? Eu não sou liderança, mas eu sou representante do povo Yanomami e Iekuana, como jovem, né? E a povo Yanomami não é situação bom, né? O mundo inteiro reconhece. Nós estávamos sofrendo uma crise humanitária. Isso é uma cicatriz do governo passado. Todo mundo sabe disso. E o resultado, o que ele prometeu, o que ele fez. Então, mais nós conseguimos resistir e resistência. Então, isso é um primeiro lugar importante. A gente derrubou ele no poder público. Então, isso é o nosso mais natureza, está conosco. O nosso mais natureza, um poder do que o presidente da república. Então, isso é o nosso segredo, que a gente fez isso. E os nossos xamãs, os nossos magéis fizeram isso. Então, isso eu queria falar um pouco disso, né? Bom, o povo Yanomami, né? Nós temos quase 30 mil Yanomami e Iekuana, na terra Yanomami, norte do Brasil, fronteira com a Venezuela. Nós temos três países, viano inglês, Venezuela, Brasil e Colômbia. Então, são 380 comunidades, das aldeias em que a gente vive. Nosso território é quase 9 milhões de hectares. A gente conseguiu uma grande conquista. Isso é uma luta do povo Yanomami. Queria mencionar também os nossos parentes, os nossos irmãos. O Brasil desconhece. Na Venezuela, são mais de 22 mil Yanomami moram lá. Isso o Brasil desconhece. Universidades desconhecem. Isso, o povo Yanomami não é morar no Brasil. O povo Yanomami mora lá na Venezuela também. São mais de 22 mil Yanomami. Então, isso eu vou registrar aqui nessa casa. É importante a gente falar do nosso parente, dos nossos irmãos que moram do outro lado, na Venezuela. Nós, povos indígenas, não existe divisão. Não existe o nosso Mãe Natureza. Ele não deu isso. E esse modelo de colonização que veio na Europa? O nosso modelo específico de povo originário não existe demarcação, não existe fronteira. Ele não existe. O nosso Mãe Natureza, o Mãe, ele deu... Não tem divisão, não tem essa divisão com o Estado que está acontecendo hoje em dia. Então, por isso, nossos irmãos que moram na Venezuela são os nossos parentes. A gente sempre vive com eles. Falando isso sobre agora, sobre o conhecimento hoje, como nós indígenas, estamos conhecendo nesse Constituição e os nossos lideranças mais velhos, como meu pai, Raoni, Ailton Krenak e outros já foram como os nossos lideranças, eles conquistaram, integrar através do sistema jurídico, garantia o direito igual para igual. Isso não é vontade do governo federal. Não é vontade dos parlamentários para integrar o nosso direito no contexto jurídico que se chama Constituição Federal. Eu reconheço os nossos lutas, os nossos pais. Então, isso, a gente agradecer eles, em primeiro lugar. A gente não pode agradecer a sociedade não indígena porque eles não queriam colocar os nossos direitos na Constituição. Por isso, eu sempre relembrando quem são grandes que lutou para garantir o direito através de legislação brasileira. como nós indígenas, a gente não pode esquecer a gente sempre falar o que que os nossos pais, os nossos lideranças mais velhos que lutou muito, os nossos direitos foram, muitos anos, muitos anos, foram violados através de sistema colonial. Importante, a gente pode relembrar isso para falar acadêmico, como conhecimento o outro, modelos novos. Então, por isso, eu estou colocando e agradecer os nossos lideranças que estão vivos ainda, que outros já foram, que lutaram bastante. Eles conseguiram o artigo 231. Então, isso é muito importante. Como nós, jovens, lideranças, faculdade, acadêmicos, a gente não pode esquecer isso. A gente sempre elogia eles. Eu, como Dário Yanomami, elogio meu pai, elogio Tio Raoni, elogio Ailton Krenak, elogio Paulinho Payacá, mas ele foi, mas o Espírito ele estava no meu coração. Então, a gente não pode esquecer isso. Como acadêmico da universidade, jovens, não esquecem. Eu não vou esquecer isso. Então, é importante, eu posso falar nome deles. Sem eles, eu não estaria aqui na universidade. Sem eles, os nossos direitos não estão garantidos na Constituição. Sempre a gente relembrar isso. Quem está nascendo, quem está crescendo, quem está incressando nas universidades, não esquecem os nossos mestres que integrou no sistema jurídico. Hoje, como um Paulinho Yanomami, a gente conhecemos, estudamos nesse contexto jurídico, Constituição e também o nosso maior Constituição internacional, que se chama Convenção 169. É uma outra vitória. Sem nós, indígenas, movimento indígena, o nosso maior Constituição internacional não estaria aprovado. e outros nossos países, são quase 180 países internacionais, os nossos parentes, os nossos irmãos, lutaram muito isso para garantir o que se chama Convenção 169. Isso não é interesse do poder público internacional, é o interesse do poder público dos povos indígenas do Brasil e fora, e por isso nós conseguimos nesses espaços. Então, isso a gente pode relembrar tudo isso. Eu, particularmente, estudei também nesses contextos jurídicos, como funciona, qual é o caminho e como podemos utilizar essa ferramenta através de direitos, do poder público, de participação no movimento indígena e também no contexto jurídico dos advogados não indígenas e os advogados nossos parentes indígenas se formando. Então, isso é importante a gente contribuir, a gente acompanhar nesse processo de direito para igual, para igual. E hoje, como nós é no MAMI, e nós fizemos o nosso... A gente quase pensamos de três, quatro anos nesse que se chama protocolo de consulta. Consultamos os nossos lideranças tradicionais e também viajamos ouvindo os outros nossos parentes que já fizeram seus protocolos. Estudamos e pensamos e sentamos vários lideranças locais, lideranças tradicionais e os xamãs e as crianças também, as mulheres também. Então, isso a gente pensou bastante para a gente fazer o nosso protocolo de consulta Yanomami e Ekuana específico. a gente traduziu nossa língua Yanomami. A gente não pode desproteger o nosso linguagem. Primeiro lugar, a nossa língua, porque é a nossa raiz, é a nossa identidade, o nosso passaporte. eu particularmente estou usando aqui, minha identidade, não é meu cocá, é minha identidade e meu passaporte. Qualquer lugar eu ando, eu uso. Isso, sociedade não indígena pode enxergar e tem que diferenciar específico o contexto jurídico. Eu queria cobrar os professores também. Hoje não está acontecendo isso. Eu, como Yanomami, eu, como indígena, eu posso cobrar porque em outros países já fizeram suas constituições específicas indígenas. E porque aqui no Brasil os nossos parentes já foram se formar como advogados indígenas, eles não fazem qualquer específico direito indígena do Brasil. Por que eles não fazem isso? Sempre eu cobro meus parentes que se formaram como advogado indígena. Sempre a gente está usando o contexto jurídico não indígena. Não faz parte da nossa vida, não faz parte da nossa especificidade cultural, patrimônio, conhecimento. Não faz parte disso. É totalmente diferente. Eu não sou cursista de direitos, mas eu conheço. Eu entendo. Eu entendo minha cultura. Eu entendo a minha linguagem. Então, isso é importante criar algumas colocações e diferenciar como a gente percebe nesse contexto jurídico através de direitos. Então, isso é importante, a gente estudarmos muito isso, os nossos lideranças, os nossos xamãs. Eles fizeram pesquisa profundidade através de xamânica. Será que esse protocolo vai segurar nossa vida? Será que esse protocolo vai representar a vida do povo Yanomano? Isso pergunta, a gente estudou muito isso. não é para pegar rapidinho e colocar, é assim, a gente não fez nada. Nós, povo Yanomano, somos diferentes. Então, por isso, nós fizemos bastante trabalho e depois nós entramos no consenso. Tá bom, então, vamos experimentar. Será que é segurança? Será que vai proteger os Yanomami? Será que vai segurar a nossa onda? Será que vai segurar o nosso céu? E a gente pensou isso. Então, é importante a gente traduzirmos a nossa língua. Quem sabe escrever, quem sabe ler e quem sabe falar a nossa língua, eles podem ler na sua específica da sua linguagem. Então, isso, a gente elaboramos isso. Eu, particularmente, trabalhei quase cinco meses traduzindo nesse contexto jurídico. Não é fácil para traduzir. Não é fácil. Por isso, eu falei nesse contexto jurídico, não faz parte da nossa realidade. Nossa cultura é que eu falo nisso. Por isso, eu traduzi cinco meses. É muito trabalhoso, é muita dificuldade para entender e muita dificuldade para escrever na sua língua. E você tem que comparar o que a gente sente no nosso pensamento, o que a gente enxerga, o que a gente entende. Aí, você pode colocar na sua língua Yanomami. Nós fizemos três linguagens na língua Yanomami, na língua Iguana, em língua Xamatari, onde a pílida é o Ixarima Caterna. Então, isso, nessa região, nós traduzimos na nossa língua Yanomami. Então, isso, a gente aprendemos, eu estudei também no sistema da ONU, no sistema plataforma, e direitos indígenas, também eu estudei, e também eu estudei sobre a conversa 169, e como funciona jurídico para a proteção específica dos povos indígenas. Então, isso, eu tinha conhecimento disso, e eu comecei a traduzir para os nossos lideranças. Até aí, Yanomami, nós, Yanomami, não falamos português. Por isso, tem que traduzir na sua língua, ensinando e falando, né? Então, isso, os nossos lideranças entraram no consenso e nos elaboramos. Bom, falando no protocolo de consulta, né? E é importante, sim, a gente aprendemos, já, agora a gente está usando esse ferramento para a sociedade não indígena. Até agora, ainda, os não indígenas não sabem consultar os povos da floresta. 523 anos e nós estamos falando nesse tipo de consulta, tipo de aviso. E o meu pergunto público, por que os não indígenas não ainda aprenderam para pedir entrar na porta dos nossos parentes. Né? Eu, particularmente, eu não entendo, mas quem vai me explicar, o homem branco, a sociedade brasileira tem que explicar para a gente, mas eu não posso explicar, porque eu não sou. Eu posso explicar, eu como Yanomã, afintenhões dessa casa, do nosso território, eu posso explicar. Então, por isso, nós estávamos usando nesse argumento jurídico, nesse nosso ferramento de protocolo de consulta. Até agora, os outros não conhecem o que é protocolo de consulta, os não indígenas. Não sabem ainda. você tem que explicar, olha, não conhece, eu não entendo esse protocolo de consulta, o que será, o que fala? É assim. Quase 240 milhões brasileiros não reconhecem esse protocolo de consulta ainda. Imagina, eu sou Yanomami, reconhece aonde nós temos direito garantido no âmbito jurídico. Vocês, como os não indígenas, estudam na faculdade, mestrado, doutorado, até agora não conhecem protocolo de consulta? E isso, como nós, indígenas, sempre falamos e sempre avisando e sempre falando. Tipo, esse já é um tipo de diálogo de consulta. tipo aviso, consultando e ensinando a sociedade não indígena. E por isso os nossos pais falávamos, ensinávamos, muitos. Então, por isso eu falei 523 anos que a sociedade não sabe consultar. Hoje, nosso território, quase todos os dias, todo ano, está invadindo para os invasores, por exemplo. Alguns projetos ilegais, como o projeto de mineração e outros projetos como intrelétricas e outros projetos de vazendas e outros projetos ilegalmente que estão querendo derrubar os nossos direitos garantidos na Constituição. principalmente eu vou dar o exemplo hoje todos quase os territórios foram demarcados e foi invadido ainda a atividade garimpo ilegal. Isso é consulta? Esses projetos estão consultando os pavos indígenas? não. Qualquer pessoa entra e derruba e destrói a má natureza, sujando os nossos rios, matando os povos indígenas. Então, isso está acontecendo ainda. E por isso a gente usa, por exemplo, esse protocolo de consulta, a gente fala, olha, nós temos aqui, a gente não elaborou mais, vocês elaboraram e nós estamos usando através de consulta. Então, vocês têm que consultar, você vai lá na aldeia, conversar com eles, eu posso ir lá, eu posso ir lá, assim, né? Então, nós temos experiência, isso é importante, a gente está usando, né? E quase 30 povos indígenas já têm seus protocolos de consulta, eu acho muito importante nesse barreira, qualquer ou algum empreendimento que derruba, que faz maldade seu território, a gente pode usar isso. Esse protocolo é um tipo com arma, com arma, por exemplo, você tem flecha e você tem arco para poder se defender com a onça, por exemplo. E esse protocolo é isso. para a gente, na visão do povo Yanomami é isso. Se você é sem nada, aí como você vai se proteger? Então, por isso, a gente está usando nesse tipo de arma, né? Para falar com os governos municipais, estaduais, governo federal, eles podem consultar nós, eles podem falar conosco, eles têm o direito de consultar e direito falar e direito apresentar seu projeto, qual é o projeto que você está querendo instalar no território, por exemplo. Então, isso, eu queria falar um pouco sobre a experiência dos Yanomami, um trabalho muito importante, a gente fizemos isso, e a gente está usando nesse arma para sociedade não indígena, para eles respeitarem e consultarem os Yanomami e Kulana, por exemplo, e outros povos indígenas, né? Então, um trabalho muito difícil, mas nós conseguimos e agora a gente está usando esse ferramento e quase quatro anos a gente trabalhou nesse protocolo de consulta e queriam falar um pouco sobre a experiência disso, né? Então, a gente reconhece e a gente usa também no poder público, por exemplo, quando a gente indicar alguém, por exemplo, na CESAI, na educação, a gente pode usar nesse artigo sexto, por exemplo, aqui, artigo sexto, nós temos direito de participação no poder público, de decisão junto com sociedade não indígena, nós temos todos nesse os palágrafos, o artigo existe, por isso a gente usa quando a gente participa no parlamento, no congresso, de decisão de coletividade e participação no poder público, nós temos garantia aqui, no artigo sexto, participações, povos indígenas, quilombolas, Yanomami e outros indígenas tem o direito de participação, tem o direito de consultar e direito de escolher quem poderá entrar no poder público, como na como a CESAI, no Distrito Yanomami, nós temos o poder de decidir colocar em pessoa diretoria para coordenar a Distrito Yanomami, por exemplo, a gente nesse papel tem isso, é importante a gente relembrar isso, então, isso eu queria falar um pouco, então, é importante a gente ir falando nossas experiências e como a gente fala a nossa experiência na cabeça, a gente não fala no papel como os brancos escrevem, falam, leem, falam, para ensinar para o público, mas a gente fala a experiência na cabeça, sabedoria, conhecimento, a gente fala isso, então, isso eu queria falar um pouco da experiência do povo Yanomami, então, isso é importante que eu queria falar sobre o protocolo, nós temos aqui vários critérios, vários como os nossos decretos que falam, o Brasil foi ratificado em 2004, ele não cumpre nada e vamos ter que cobrar ele, o Brasil foi ratificado nesse conversão 69. Amei, senakutalma, e apitobraru, e caro amacana. Amei, tem um tite? Amei, Dário, muito obrigada por toda a sua exposição com essa força que a gente traz todos os guerreiros Yanomami e mulheres, as Naka, o povo Yanomami com essa força ancestral e passaram por tantos massacres e crise humanitária que recentemente também ganhou novamente repercussão nacional e internacional, então, você está aqui conosco um grande aprendizado para todas e todos nós escutarmos e aqui nossas palavras também de força, de admiração, de solidariedade ao que o povo Yanomami passou e passa e a importância do que essa força representa você estar aqui e dar conosco, inclusive para esse auditório que a visão que eu estou aqui está maravilhosa, gente, aproveito para agradecer a presença de todos e todas vocês, da nossa diversidade pulsante aqui, pessoas de vários coletivos, de povos e comunidades tradicionais aqui também presentes, está muito lindo ver essa, sentir essa energia também desse público aqui presente e também fazer uma saudação especial aos estudantes que chegaram de Dourados, que eu sei que passaram a noite no ônibus viajando e já chegaram a tempo do painel, em especial aqui também os estudantes que são do povo Guarani, Caioá, que também passam por massacre e genocídio e como é importante para vocês essa troca e essa força, essa retroalimentação dessas forças. Aqui do livro O Espírito da Floresta, livro do Davi Kopenawa com Bruce Albert, o segundo, o primeiro A Queda do Céu, que foi citado também e sobre o protocolo, será que o protocolo é capaz de segurar? Acho que o protocolo não, mas vocês sim, para segurar o céu e o protocolo é esse instrumento para dialogar com os não indígenas e para que o Estado possa respeitar e também fazer a consulta ao Chapiri, fazer a consulta. E aqui no livro, só rapidamente, tem um dado que me impressionou muito e que a gente sabe pela repercussão e vê as imagens também que, em 2018, 1.236 hectares de floresta já tinham sido destruídos pelas atividades do garimpo. Em setembro de 2022, esse número quadruplicou, chegando a mais de 4.500 hectares de destruição da floresta. A floresta é a natureza que, na língua Yanomami, Urihiá, que Davi aqui nos ensina também como a terra floresta. E fazer essa saudação porque eu, em 2015, estive em Maturacar e Abu, como o Dário mencionou, recebi com uma honra esse apelido também, o Ixarima. e os povos Yanomami do lado do Amazonas, ali, que eram os povos do Rio Negro, a terra indígena é Rio Negro, e a continuidade ali do território Yanomami, no noroeste amazônico. Em 2015, me ensinaram, o Dário, fazendo a leitura e a tradução do artigo 231, e eles ficaram perplexos quando viram que no 231, nos parágrafos do 231, tinha a oitiva aos indígenas, mas que a autorização passava pelo Congresso Nacional. E eles questionaram quem é esse tal de Congresso Nacional como algo aqui do nosso território, o Congresso Nacional que vai decidir. Então, nessa discussão da consulta e do consentimento e da autodeterminação, já vocês nos ensinam muito. Gratidão ao EI, e passo a palavra aqui ao Diego, desculpa, vou passar aqui na ordem que nós conversamos também, ao Danilo Serejo, tudo bem, Diego? Porque aí já continua do Brasil, e aí você faz esse panorama, pode ser, latino-americano aqui para nós. E Danilo quer essa grande referência na luta quilombola, Danilo, gratidão também, você ter vindo presencialmente e o caso de Alcântara, que é essa referência para a luta de todos os povos e comunidades, sobretudo, nesse alcance do reconhecimento das comunidades quilombolas e demais povos e comunidades tradicionais como sujeitos da Convenção 69 da OIT. Faço a palavra para você e vai utilizar. Bom dia a todos, todas e todos. Quero, primeiramente, agradecer o convite de estar aqui e dizer que estamos felizes. quando me foi feito o convite, eu aceitei logo de cara, porque eu sou fácil, e... para esse tipo de coisa. Porque eu acho que esse é um tema importantíssimo para que a gente discuta os direitos de povos e comunidades tradicionais no país. Então, eu acho que os últimos anos têm oferecido à sociedade brasileira e, sobretudo, ao Estado brasileiro uma oportunidade uma oportunidade histórica e paradigmática de se pensar e de se repensar o projeto de nação que nós temos e o projeto de nação que nós queremos para este país. Oportunidade que, infelizmente, parece que não está sendo aí, por várias razões, aproveitada pela sociedade e, especialmente, pelo Estado brasileiro. E aí, o caso de Alcântara, ele se insere um pouco nesse contexto, nesse processo e nessa luta histórica. Alcântara foi recentemente, finalizando a história recente. Em 1980, o município foi escolhido para sediar uma base espacial em Alcântara e, entre as principais justificativas, está escrito, técnico, está o fato de que em Alcântara existia um grande vazio demográfico, quando, na verdade, você tinha todo, tem todo o município que é habitado historicamente há mais de 300 anos habitado por comunidades quilombolas e, antes da chegada das comunidades da força de trabalho escravo, suas meninas escravizadas em Alcântara no século XVI e XVII, nós já tínhamos presença indígena do povo Tupinambá em Alcântara. Então, não se trata de um vazio demográfico, mas, como eram comunidades negras, prevaleceu o critério racista da desumanização. E aí, para ser instalada na década de 1080, na ditadura militar, se remanejou 312 famílias de comunidades quilombolas de Alcântara. Na época, não se discutia o conceito étnico de identidade quilombola como hoje se discute de maneira tão forte. Na época, o máximo que se falava era de comunidades negras. e essa questão da identidade quilombola vem à tona muito em função da Constituição de 88, especialmente em razão do artigo 68, que está no ato das disposições constitucionais territórias da Constituição, o que é também curioso, porque não está no texto principal da Constituição. Então, o que nos leva a crer que o Constituinte acreditou também a despedida de toda a mobilização e todo o esforço do movimento negro para inserir essa discussão da propriedade, do reconhecimento da propriedade coletiva de comunidades quilombolas na Constituição, não foi suficiente o artigo sobre isso, acabou indo para um texto que é um texto que é considerado anexo para ser tratado de temas transitórios. Então, comunidades quilombolas naquela época também fida como um tema transitório, não se tinha a ideia de que eram comunidades que estavam mesmo no processo de histórico de invisibilização. Então, as poucas comunidades que existiam naquela época teriam as suas situações resolvidas e titularizadas. Então, superado isso, acabou a história. E hoje nós temos um total de aproximadamente no país 6 mil comunidades autoreconheidas e apenas pouco mais de 200 são efetivamente tituladas. E aí os casos que são casos emblemáticos que enfrentam um conflito histórico indireto com o Estado brasileiro, especialmente com as forças armadas são Alcântara, que é envolvido com a a Força Aérea brasileira, especialmente a Aeronáutica, e os Macagos na região de Salvador, que é com a Marinha, os territórios já foram titulados por uma determinação judicial, mas foi titulado sem que a comunidade acesse a água, a fonte de acessar a água. Então, nós temos uma titulação ali que não deu conta de resolver um dos principais problemas da comunidade que é acessar a água potável. Temos o caso de comunidade de Ilha de Marambaia, no Rio, que também enfrentam um processo com a Marinha, que também já foi titulado, mas foi titulado em processo de territórios despontidos, territórios fragmentados, não tem uma titulação pontiva, o que também gera um problema, porque a comunidade não tem acesso pleno e inteiro ao território e sofre constantemente de gerências e interferências da Marinha. E temos o território de Forte Cris de Itabeia, que é em Rondônia, que enfrenta um conflito histórico, também todos esses conflitos que se estendem por mais de 50 anos. Com o Exército, também são esses quatro territórios que enfrentam conflito histórico e com o Estado especialmente com as Forças Armadas e não têm pleno acesso e inteiros acessos aos seus territórios por conta disso. E Alcântia se insere nesse contexto de confronto direto com as Forças Armadas do Brasil. E aí eu volto para Alcântia porque eu fiz questão de contextualizar isso, para que a gente não tenha que Alcântia não estar isolada nesse processo. há uma atuação sistêmica do Estado especialmente das Forças Armadas que opera uma lógica racista que impede esses territórios de usufruirem plenamente da sua propriedade. E aí foi esse contexto de enfrentamento com os militares que levou o caso de Alcântia para o sistema interamericano em 2001. Já pós-constituição de 88 as primeiras renovações de Alcântia Eu não vou usar a apresentação mas é muito chato porque tem muito texto eu quero passar tudo eu quero só usar aqui as imagens esse é um mapa de Alcântara que é um mapa que foi periciado em 2002 em uma ação civil pública que é a ação civil pública que obriga o Estado a reconhecer e a titularizar essa área. então toda essa área azul escuro e azul claro é a área que foi periciada é a área que compreende mais ou menos 85 mil hectares de terra nessa área aqui tem 156 comunidades hoje como algumas eram muito pequenas elas acabaram indo para outras comunidades tem aproximadamente 152 e aí toda essa área aqui foi periciada aqui está a cidade de Alcântara Alcântara é um município que a maior população ela é toda rural e toda a população rural ela é auto-reconhecida como quilombola então nós temos esse território aqui que é o principal território e que é o maior para viver visível visível e é o território que tem conflito direto com a base espacial e aí nós temos o território da Ilha do Cajual que é esse território aqui que é um território também reconhecido e nós temos o território da Ilha do território ao sul que é o território esse território aqui que é território de Santa Tereza então Alcântese é dividida politicamente segundo a nossa organização política e a nossa autonomia nesses três territórios aqui esses três territórios formam a maior população quilombola hoje do país não é o maior território em extensão territorial mas é a maior população quilombola do país com aproximadamente 19 mil pessoas e 220 comunidades então é uma população gigantesca e nós em 2019 nós não tínhamos o que fazer e resolvemos criar um único protocolo para essas 200 comunidades agora imaginem vocês que nós iniciamos isso em 2005 a discutir a convenção aí nós fizemos em 2005 2006 e em 2008 nós fizemos em 2007 oficinas em todas essas comunidades sobre a convenção 169 e aí nesse intervalo de tempo nós tivemos dois acontecimentos que não estavam no nosso planejamento mas coincidentemente ocorreram nesse intervalo aí que foi o fato de o comando do centro de lançamento de Alcântara tem pedido que algumas comunidades estavam fazendo roças dentro da área do centro de lançamento dentro da área efetivamente ocupada pelo centro de lançamento que é essa área azul escuro toda essa área aqui só para eu voltar toda essa área aqui azul verde escuro é a área que foi desapropriada em 1980 para a instalação da barra é uma área que compreende 62 mil hectares então é uma área que foi desapropriada mas efetivamente o estado só ocupa essa área aqui que é a área azul escuro de onde saíram as primeiras remoções de onde ocorreram as primeiras remoções na década de 80 essas comunidades que estavam aqui saíram nessa área e foram para essa região aqui e aí essas comunidades que estão nessa região aqui elas foram assentadas em sete agrovinas então 30 comunidades foram assentadas em sete foram agrupadas pelo estado em sete e foram agrupadas longe do mar que elas estavam aqui foram assentadas aqui e em terras comprovadamente inférteis né inapropriadas para o cultivo de arroz e mandioca e para a prática de agricultura familiar então o que faz essas comunidades aqui elas começaram em 2008 elas saem dessa região aqui para fazer roça aqui dentro áreas de segurança nação e aí foi só para dar problema para a gente mas e aí elas não tinham o que fazer resolveram sair daqui para fazer roça dentro da área do dinossamento e aí imagine a confusão foram notificadas elas não tinham onde fazer roça porque as terras que foram dadas para elas realmente não servem para fazer roça e aí elas não saíram e aí o comando do centro de lançamento desce com helicópteros dentro dessas áreas dessas roças com os soldados e sacão e destrói toda a plantação pegam os trabalhadores botam dentro os helicópteros e levam lá dentro para dentro do comando do CLA e vai investigar fazer inquérito instaurem inclusive inquérito militar contra os trabalhadores mas eles não fizeram muita sorte porque nós estávamos com uma equipe de advogados advogados da rede social de justiça e direitos humanos fazendo as oficinas da convenção na época eu não era formado em direito já estava ainda terminando o ensino médico mas estava na coordenação dessas oficinas e aí nós decidimos entrar com comandado de segurança contra o comando do centro de lançamento e aí a principal fundamentação nossa foi direito de propriedade coletivo fundamentado na convenção e o direito de retorno que também está previsto na convenção e aí na primeira instância nós tivemos sucesso porque a justiça federal determinou que o comando do centro de lançamento se abstivesse de proibir essas pessoas se fizessem roças nessa área e que reconheceu o direito de propriedade e direito de retorno dessas famílias a fazer roças lá então foi o primeiro e foi muito importante porque foi o primeiro julgado da justiça brasileira fundamentado na convenção em 1969 então abriu aí um precedente importantíssimo posteriormente veio aí um monte de certezas péssimas decisão péssima mas nós abrimos esse caminho para o bem e para o mal mas nós abrimos esse caminho que foi naquela oportunidade foi um julgado importantíssimo porque você reconheceu a propriedade direito de propriedade e o direito de retorno a essas comunidades tirombolas nesse mesmo ano foi anunciado foi firmado o acordo que o Brasil fez com a Ucrânia para usar a base de Alcântara para lançamento de foguetes ucranianos ainda bem que esse acordo não deu certo e aí eles resolveram como essa área aqui ocupada efetivamente pelo centro de lançamento é uma área toda essa área azul e azul era a área de segurança nacional mas essa aqui é a área de muito mais de máxima segurança eu acho que é isso a máxima segurança nacional em tese não se poderia ceder na época esse espaço efetivamente ocupado pela base para outras experiências para outros acordos e a Ucal foi a saída do estado construir a base ucraniana aqui essa é uma imagem da própria agência espacial construir aqui está a comunidade Baraka Tatiwa e a comunidade de Mamuna são as duas comunidades mais próximas ao centro de lançamento que está aqui então eles resolveram construir aqui a base ucraniana e aí eles chegaram mesmo com tratores com máquinas e começaram a abrir estradas e a desmatar a área entre uma comunidade e outra mas disseram nós não vamos fazer deslocamento do estado mas fizemos isso aqui só tiraram as terras mas não iriam fazer deslocamento e aí as comunidades reagiram e fecharam a estrada de acesso às duas comunidades e aí o ministério público federal que na época era muito atuante hoje não está tanto entrou com uma ação civil para tirar a base de lançamento ucraniana dessa região e aí tirou a base e os militares foram obrigados a construir a base ucraniana dentro das suas dependências aqui dos CLA então essa foi também uma questão importante e aí paralelamente a essa ação civil pública nós entramos com uma comunicação na Organização Internacional do Trabalho informando olha olha o Estado se firmou um acordo com a Ucrânia quer construir está querendo construir uma base ucraniana dentro do nosso território e não se consultou sobre isso e aí nós fizemos essa comunicação em 2008 também e aí quando a OIT se manifesta ela se manifesta recomendando ao Brasil que tirasse a base do território dessas comunidades e recomendando ao Brasil dizendo ao Brasil olha as comunidades quilombolas se relacionam perfeitamente com esse conceito de povos tribais povos cujas condições sociais econômicas culturais e políticas se se diferenciam dos demais membros da coletividade e aí nós o Estado brasileiro que até então só reconhecia perante a OIT povos indígenas como sujeitos de direitos com sujeitos de direitos da Convenção 169 e aí o Brasil foi constrangido a reconhecer os povos quilombolas como sujeitos de direitos da Convenção que eles diziam até então que a ideia de povos do conceito de povos tribais não se aplicava após quilombolas a comunidade quilombolas então também Alcântara teve esse assumiu essa essa dianteira de ser também responsável pelo reconhecimento formal das comunidades quilombolas no Brasil como sujeitos de direitos da Convenção a partir desse caso agora em 2019 nós apresentamos uma reclamação contra o Brasil também na OIT que já foi admitida está em tramitação que é contra o acordo Brasil-Estados Unidos do acordo de salvaguarda tecnológica que foi firmado em 2019 para uso da base de Alcântara e aí eu volto para 2005 2008 2007 e 2008 nós começamos a discutir a conversão com essas oficinas e nós fomos analisar isso em 2019 nós levamos 14 anos discutindo convenção em 1969 e protocolo porque nós resolvemos fazer isso porque não é fácil fazer isso com território gigantesco porque nós resolvemos o nosso protocolo o nosso protocolo ele iria se aplicar a todo o município como forma de nos fortalecer e porque o principal conflito é esse território que está em confronto direto com a base espacial qualquer situação que ocorra ali especialmente de remanejamento essas comunidades eventualmente remanejadas elas serão representadas em qualquer parte do município qualquer parte do município está sujeito de torcer em paz com a base parcial e também como forma de assegurar que a gente se fortaleça e permaneça ali minimamente unido o que não é fácil porque você imagine que nós temos a nossa principal organização administrativa e política é a associação do território quilombola de Alcântara que é a Atequila não é Tequila é Atequila o nome sugere uma cooperativa de cachaça pode ser que eventualmente futuramente a gente até faça também cachaça mas é a associação do território quilombola de Alcântara a Tequila que ela ela administra mais da metade do território de quilombola de Alcântara ou seja é uma associação que tem um poder político enorme em Alcântara e por conta disso é uma associação que está constantemente assediada especialmente por políticos por conta do poder e do controle político que essa associação tem em Alcântara especialmente políticos partidários estão sempre ali tentando nos assediar então você fazer um protocolo para 200 comunidades não é fácil então nós começamos isso em 2005 terminamos com o nosso protocolo de aprovação do nosso protocolo em 2019 então sempre que eu sou chamado para falar sobre isso eu penso vai falar da sua experiência do Blackpest de Alcântara sobre a aprovação do protocolo de vocês aí eu sempre digo então nós não conseguimos aprovar o nosso protocolo porque nós não fechamos de fato o nosso protocolo no encontro em função de todas as tensões internas dos conflitos internos e disputas internas o nosso documento ficou saiu do encontro como documento básico do protocolo das comunidades que não moram nas de Alcântara do que foi para a gente naquela época uma frustração porque nós estarmos todos nós das organizações estarmos todos muito empolgados e animados finalmente depois de 14 anos vamos fechar isso até aqui não aceitamos mais aí no encontro um monte de confusão nossa terceira ideia no segundo dia do encontro no primeiro dia nós queríamos expulsar uma pessoa nossa da comunidade do encontro e no segundo dia o vice-prefeito que é na época o vice-prefeito que é um sargento da aeronáutica foi sem ser convidado para o encontro e resolveu do mutual o encontro nós tivemos mais uma vez expulsar uma pessoa do encontro e enfim nós não conseguimos aprovar o nosso documento para lidar mas saiu como encaminhamento do encontro que nós fizéssemos uma nova rodada em um espaço de um ano nas comunidades uma coisa muito rápida para finalizar isso com um novo encontro para tentar consolidar fizemos isso e não fechamos o encontro mais uma vez mas nós avaliamos de que iria ficar assim como documento base porque são três territórios que estão de alguma forma se comunicando com o conflito principal que eu confiei com a base mas são três territórios que também enfrentam conflitos e situações diferentes então nós resolvemos tomar essa ideia de documento base como uma espécie de cláusula do texto que permite aplicar ou flexibilizar o texto como um texto orientador para as distintas situações e os distintos conflitos que existem no município mas nós não abrimos mão de ter de ter o protocolo como um documento único para todo o município porque isso de alguma forma nos fortalece e nos protege de várias situações internas e externas que chegam até a gente então qualquer outro projeto que seja desenvolvido que seja desenvolvido ou que se queira implementar em Alcântara terá que passar por esse protocolo e terá que acionar querendo ou não os três territórios então isso também nos compromete um território com o outro e não nos retira a responsabilidade e a solidariedade política com essas diferencialidades do território então essa foi a forma que nós encontramos para superar os nossos conflitos internos para superar não para administrar os nossos conflitos internos e não abrir mão da nossa autogestão e se nós abrir mão e for criar um território um protocolo para cada território nós vamos abrir mão e da nossa gestão territorial especialmente do ponto de vista ancestral que é o principal fator que comunica os três territórios porque as entidades espirituais não estão localizadas isoladamente nos territórios da Alcântara tem uma pedra que fica em alto mar que é a terra que fica no território da minha comunidade que é a pedra do Itacolumim que é a pedra que é a morada dos principais encantados que são referências espirituais e ancestrais para todos o município por isso que essa ideia de santeira administrativa pelos protocolos também não dá muito certo então é por isso que a gente também o que pesou fundamentalmente na ideia de uma coisa que nós discutimos nas oficinas internas e não foi por encontro foi o fator espiritual vamos ter que fazer um protocolo só para garantir que a gente tenha afetas principais que todo mundo do território tenha afetas principais lugares espirituais do território que não estão somente em alguns ter 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 pronto a finalizar minha fala eu queria falar mas eu queria falar um pouco um pouco antes de entrar então essa ideia de de a gente operacionalizar essa situação de Alcântara ela é ela se relaciona perfeitamente com essa ideia de livre determinação porque é isso que nos a livre determinação independentemente de conceitos teóricos e acadêmicos ela nada ele nada mais é do que o instrumento que assegura que essas comunidades que esses povos tenham o direito de assumir o protagonismo sobre as suas vidas e planejar o seu futuro são as comunidades chegar para para o estado ou para quem quer que seja e dizer olha aqui vocês podem fazer aqui não porque tem uma importância econômica política espiritual religiosa para mim então porque vocês não podem é o direito de decidir sobre as suas prioridades que também está lá prevista no artigo 7 da convenção eu gostei de uma coisa que eu gosto muito de trabalhar na convenção que está lá no artigo 7 que eu acho que é muito importante que é a ideia de arrependimento a convenção ela trabalha com a ideia de consulta prévia livre e informada e que é que busca ter o objetivo de buscar um acordo entre as partes e aí lá no artigo 7 supondo que as comunidades e o estado chegaram a um acordo fala que as comunidades podem em algum tempo solicitar a realização de estudos para averiguar a incidência depois os impactos do acordo que foi feito no plano econômico cultural e espiritual sobre o acordo que foi feito e diz que os resultados desse estudo podem determinar a continuidade ou não desse acordo é claro que o estado nunca nem fez consulta imagina mas isso é muito interessante eu tomo isso como uma espécie de cláusula do arrependimento mesmo após a gente fazer a consulta com o estado chegamos a um acordo os povos tem o direito de realizar esse acordo e de se arrepender e isso também dá ao mesmo tempo um outro caráter para o direito de consulta prévia livre e informada que é o caráter de permanência de perenidade o direito de consulta não é um direito que se encerra em si mesmo ela é um processo uma fase de processo não é oitiva não é oitiva constitucional não é audiência pública não é consulta pública e quando essa ideia de cálculo de arrependimento ela atribui para o estudo da consulta prévia um caráter de perenidade ela tem data para iniciar mas ela pode não ter uma data para terminar vai a vida toda porque de acordo com essa ideia dos artigos 7 eu posso me arrepender e só precisar a revisão desse acordo então essa é uma questão que eu queria está diretamente relacionada a ideia de livre determinação e de autogestão de autonomia desses povos e dessas comunidades sobre os seus territórios e foi por conta disso das violações ocorridas na década de 80 com a implantação da base espacial pela ausência de consulta pública pela ausência de licenciamento ambiental do centro de lançamento de Alcântara que funciona há 40 e poucos anos sem estudo de impacto ambiental e sem o título de propriedade coletiva das comunidades do território por conta disso que o caso de Alcântara foi apresentado em 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 2001 do sistema interamericano de direitos humanos foi admitido em 2006 pela comissão interamericana de direitos humanos nesse período houve em em 2008 uma a primeira audiência do caso na comissão interamericana ele disse nós houve a segunda a segunda a segunda audiência é em 2021 a comissão atendendo a um pedido nosso na nessa segunda audiência que nós pedimos que a comissão fizesse relatório de mérito do caso porque o caso estava desde 2021 quase 20 anos desde 2001 quase 20 anos na comissão sem que nada tenha que efetivamente tenha sido difícil aí em atendendo o nosso pedido em 2021 a comissão fez o relatório de mérito recomendando um monte de coisa para o estado entre elas as principais é que o estado fizesse o estudo do impacto ambiental do CLA titular-se o território das comunidades que não moram de Alcântara e realizar a consulta para elas e outras coisas porque eu pedi de desculpas também que o estado formalize aqui desculpas das comunidades e o estado não cumpriu nenhuma das recomendações estão falando de império estava sob a ética do governo do Bolsonaro mas também se fosse agora dificilmente iria cumprir e pelo fato de não ter cumprido nenhuma das recomendações em 2022 5 de janeiro de 2022 o caso sobe a curtiria o caso para a curtir interamericana de direitos humanos e aí agora nos dias 26 e 27 de abril deste ano ocorreu a audiência de julgamento do caso não sei se vocês assistiram ou não assistiram e quiserem o caso a audiência está disponível no canal da curtiria no youtube e aí agora no dia 27 nós vamos apresentar as nossas alegações finais ou seja eu deveria estar sentado na minha sala escrevendo as alegações finais junto com as outras peticionárias e aí a nossa expectativa é que o estado seja condenado o estado foi muito ruim inclusive na audiência o estado dias antes da audiência ele fez dois movimentos muito ruins ele apresentou ele publicou um decreto que criou um grupo de trabalho interministerial para buscar alternativas essa é a redação buscar alternativas para a titulação do território que eu moro de Alcanismo e aí a outra foi ele publicou um pedido de desculpas às comunidades que iam morrer de Alcântaro o pedido de desculpas é horrível porque o pedido de desculpas é uma solicitação que nós fazemos nunca porque nós entendemos que Alcântaro foi vítima da ditadura militar então o Estado brasileiro deve realizar pedido de desculpas só que nós estamos pedidos de desculpas fosse realizado em conjunto com as comunidades o Estado fosse consultado de maneira prévia o que é que as comunidades sobre qualquer outra forma de como essas comunidades querem ser desculpadas porque não é o Estado que perde a dor da comunidade aí o Estado vai lá publica um texto em suas redes sai pedindo desculpas beleza tropecei no teu pé desculpas e vamos embora é isso o pedido de desculpas na prática eu acho que é isso e o principal objetivo nosso quando faltamos o pedido de desculpas é que ao fazer o pedido de desculpas o Estado brasileiro assume o compromisso de não repetição ou seja de não realizar novos deslocamentos de comunidades que moram em alta esse é o nosso principal objetivo nem é reparação é econômica isso também mas isso é porque a gente quer ficar nisso mas não é só isso o nosso objetivo não é só isso o nosso objetivo e aí o Estado não assume esse compromisso perante a Corte o Estado não perante lá no dia da audiência o Estado não não reconhece a competência da Corte para julgar os crimes anteriores a 1998 que é quando o Brasil assume a jurisdição da Corte mas o Estado assumiu perante a Corte o compromisso de pagar todo o fundo que nós estamos pedindo o fundo de reparação e aí me parece que não leu a peça a principal peça do caso que é o reparação porque o valor maior do fundo que nós estamos pedindo o valor maior do fundo que nós estamos pedindo é o fundo de reparação para as comunidades que foram remanejadas na década de 80 ou seja não reconhece a competência se vai pagar o fundo tem que saber o que é que o Estado quer aí a Corte também ficou confusa porque o Estado fez isso e o Estado não reconhece a competência da Corte para julgar casos referidos à convenção de 69 e aí e a Corte já tem vários julgados sobre isso e a Corte isso não convenceu nem a gente porque está muito confuso de fato e também não convenceu a Corte e foi muito interessante porque quem mais questionou isso foi o juiz da Corte é o juiz da Corte que tem um perfil mais conservador que é o que tem um perfil mais conservador que vai ser gravado só publica isso quando a Corte vai publicar a sentença porque o Estado realmente estava muito confuso aí a Corte falou vocês voltem para casa em outras palavras voltem para casa e mandem por escrito porque nós precisamos entender direito o que é que vocês querem o Estado voltou para casa mandou por escrito e mandou pior do que do que falou infelizmente a peça ainda não pode ser publicitada mas foi pior porque o Estado insiste em uma coisa que é chamada de titulação que eles estão chamando de titulação progressiva sendo que o processo administrativo e judicial do território que ele mora dentro é um só eu não sei qual a base jurídica que eles acharam nisso titulação progressiva do território o que vai ao encontro do objetivo do grupo de trabalho que eles constituíram lá que é os caminhos alternativos e o grupo de trabalho é constituído de forma profundamente desequilibrada porque é um grupo que está com 13 órgãos do governo e 4 representantes individuais das comunidades e 4 representantes individuais o que também vai contra a população que a população fala que a representação é de instituições representativas não representações individuais e também o grupo de trabalho tem o objetivo regulamentar o protocolo das comunidades que não vão de alcance nós temos aí ainda um longo caminho para o enfrentamento e aí o Estado insistiu nessa ideia de titulação progressiva que é isso vem aqui essa ideia de titulação progressiva é essa aqui esse território de alcance nós temos um ponto que é o ponto que é por isso que o Estado nunca quis resolver esse ponto bem aqui é o litoral de Alcântara aqui está o centro de lançamento então eles querem o que eles chamam de expansão ou consolidação do centro é ocupar todo esse litoral aqui que dá um total de 12 mil hectares para construir bases de lançamento para alugar para outros países só que nesse litoral aqui é um litoral que tem 800 famílias 35 comunidades todas elas filoposas e para expandir teria que expulsar essas comunidades que acertarem algum lugar aqui a gente está aqui a comunidade mais elegante que é e aí está aqui a minha comunidade todas essas comunidades estão aqui e teriam que sair dessa região sair não serem expulsas dessa região e é aqui que está o problema então a titulação progressiva que nós estamos entendendo é titular essa região que não tem importância nenhuma para eles essa aqui é o ponto que eles teriam que encontrar uma ou outra se sair então se titula isso isso também é alternativa a o que titula todo o território exceto o litoral o governo atual permanece com o projeto o mesmo projeto da ditadura esse projeto aqui é o projeto da ditadura não é projeto de governo gostaram não é que nenhum todos esses Itamar Frango Collor Fernando Henrique Dilma Temer tudo passou por eles e por isso ninguém rompeu foi isso Lula Dilma ninguém permanece mesmo da ditadura e aí só que esse litoral é o litoral que exerce a importância econômica e de soberania alimentar para todo o município que é desse litoral que é produzido todo o pescado que abastece o município todo inclusive a cidade de Alcântio então tem uma tem uma importância para a soberania alimentar das comunidades e uma importância econômica para toda a região se essa comunidade sai e esse território é privatizado não tem um problema enorme é isso e muito obrigado já era um caso de referência de reconhecimento das comunidades quilombolas para todo o Brasil América Latina um caso emblemático e será a nossa próxima sentença do Estado brasileiro condenado pela corte interamericana muito breve isso vai acontecer com toda a problemática que o Danilo já expôs e aí da regulamentação do protocolo para mim é um absurdo dos absurdos do último mês né dos últimos capítulos de toda essa história longa história de resistência das comunidades quilombolas bom em virtude do horário também já passar para o nosso palestrante aqui Diego Saavedra do Dardo Peru para iniciar sua exposição que a gente tem até meio dia mas com o nosso espaço de debate para que vocês também possam fazer perguntas para a mesa Obrigado Bom dia a todos todas todos Em primeiro lugar quero agradecer ao Observatório quero agradecer a Diana com quem venimos coordenando algumas iniciativas já há algum tempo o professor Marés também e a todos e todas por estar aqui acompanhando este dia eu vengo de Perú vou falar em espanol vou tratar de falar despacio para que me podam compreender he tratado de traduzir a apresentação para que também me ajudem algo compartilhar esta experiência acho que enfrentamos problemas comuns diferentes territorios indígenas e a consulta previa durante algum tempo em países como Perú a estado cooptada a estado tomada por só o Estado e as instituições do Estado e creo que há alguns povos que nos estão dando a leção de que a consulta previa não é propriedade do Estado não é propriedade dos povos e que seu exercício depende de como os povos propongam que se faça a consulta previa em esse sentido queria partir de uma primeira discussão qual é a relação entre território e consulta previa e temos uma cuenca amazônica uma vacia amazônica com muitos povos indígenas que não todos não todos contam com seu território reconhecido e essa é uma luta muito forte durante muito tempo sem embargo há alguns países que han avançado em termos legais normativos no reconhecimento e isso supõe isso nos trae uma discussão de fundo que significa o que significa a terra em que caso hablamos de terra e em que caso hablamos de território e no perú por exemplo não se reconhece se identificam 55 povos indígenas e se reconoce o direito ao território colectivo de estes povos mas de diferente forma o território colectivo para os povos indígenas para os povos indígenas em perú tem dois versiones um território de propriedade que seria o território onde se habita onde se mora e depois um território em posesão que é o bosque onde estão os espíritos os seres ancestrales os madres a mãe a pai de os animales e isto genera uma divisão entre o território de propriedade e o território ancestral de os povos é muito mais grande essa discussão nos levou no Perú a ter muitas brechas muita diferença entre o que necessita entre o que pide solicita os povos indígenas e o que o que o estado peruano ha reconocido como território então ainda há muito espaço muito território indígena por reconhecer e isto a sua vez trae outro problema e é que nos últimos anos diferentes gobiernos o peruano um de eles está recebendo dinheiro de fondos internacionales convenios com outros países para asegurar o território indígena por exemplo neste cuadrito a eficacia dos projetos de título indígena dice a idea original era titular 719 comunidades nativas em mais de 10 anos só se avançou com o 20% de esa expectativa de titulación então há dinheiro há um interesse internacional de garantizar assegurar asseguramento jurídico legal de os territórios indígenas mas os estados os gobiernos não têm a capacidade nem a voluntade para assegurá-los então chegamos a resposta se há um problema histórico de larga data com o reconhecimento dos territorios indígenas então há respostas desde os povos e uma das respostas que em Perú está sucedendo está pasando é que há comunidades que se han titulado bajo este formato bajo este formato que son pequenos espacios no reconociendo o território ancestral sino só pequenos espacios territoriales e esos espacios quando se titulan terminan como terminan de esta forma estamos hablando del Perú frontera con Brasil con Colombia estamos hablando de esta parte de la Amazonía peruana y terminan en comunidades nativas que son muy pequeñas que quizás junto a otras hacen una extensión de territorio pero los pueblos lo que están tratando de reconocer reconstruir es su territorio ancestral todo esto de color azul morado sería todo este territorio verde todas estas comunidades estarían dentro de este territorio verde este es el caso del pueblo indígena Aguajú que está reconociendo o está reconstruyendo su territorio ancestral los estados en el caso el peruano no tiene una ley una norma para reconocer territorios ancestrales tiene una ley para reconocer comunidades nativas espacios territoriales más pequeños entonces esta visión diferente diferente del territorio una desde el estado peruano espacios pequeños para las comunidades y otra de los pueblos territorios mucho más grandes ancestrais territorios ancestrales para ellos ha generado durante décadas sino siglos conflictos por el uso del territorio esos conflictos han generado en su momento la creación de organizaciones indígenas organizaciones que lucharon que lutaron por titular su territorio como por ejemplo en el Perú Aidecep Aidecep es para ser un símil un igual la Coyabi de Brasil en Perú sería Aidecep parte de la COICA de la Coordinador de Organizaciones Indígenas de la Basía Amazónica Esos conflictos por el territorio han generado también han traído confusiones sobre cómo funciona el diálogo entre el Estado y los pueblos y han confundido durante mucho tiempo qué era entonces consulta previa si la consulta previa era un derecho para consultar preguntar dialogar sobre qué hacer en el territorio lo que se empezó a conocer como consulta más bien era un mecanismo para entrar al territorio y aprovechar arrasar en algunos casos con los recursos se empezó a confundir la idea de que la consulta la podía hacer cualquier institución una empresa una ONG o cualquier actor y frente a ello como decía ha empezado a surgir respuestas en el Perú en el Perú uno de los conflictos de los últimos años más fuertes una de las lutas indígenas más fuertes fue el baguazo se dice en español porque sucedió en una ciudad de nombre Bagua más de 30 indígenas y también efectivos de la policía muertos en un conflicto llevó a discutir entonces qué podemos o qué vamos a hacer para enfrentar estos conflictos desde los derechos indígenas en este caso y surgió una propuesta y era hay que recordar que en el Perú ya para el año 2009 contábamos con 15 años de haber suscrito de haber ratificado la convenzado 169 en teoría técnicamente el Perú ya tenía como lo tiene por ejemplo Brasil desde el año 2002 o Argentina desde el 2000 o México desde el año 1990 ya reconocíamos el derecho a la consulta previa sin embargo durante 15 años en el Perú nunca se consultó a ningún pueblo indígena se esperó ese conflicto para tratar de allanar a acercar la norma nacional a convenzado y la convenzado nos plantea como punto segundo como uno de sus categorías importantes territorio terra y recursos naturales y dentro de esos componentes la titulación colectiva del territorio justo uno de los principales problemas que tienen los pueblos indígenas con el estado que hizo el estado peruano para enfrentar esta recomendación de bueno frente a los conflictos vamos a implementar vamos a respetar aplicar la convenzado vamos a tratar de reglamentar poner unas reglas de juego a la consulta previa y en el Perú nos hemos posicionado a favor de una reglamentación específica el Perú tiene una ley específica 29 785 la ley 29 785 ley de consulta previa para pueblos indígenas u originarios sin embargo y es el único país en la región hasta donde sabemos que tiene una ley específica con nombre propio lo que tenemos en los otros países incluyendo Brasil Colombia Ecuador es por un lado nuestros países tienen en su constitución política el reconocimiento a la consulta previa como Venezuela o Bolivia u otros que tienen reglamentos de consulta previa como Colombia Ecuador u otros ahora es una mejor posición tener una ley y es una peor posición no tenerla que lado es el bueno que lado es el malo que lado es el correcto y el incorrecto y yo vengo de Perú en donde tenemos ya más de 10 años con una ley de consulta previa y no puedo responder esa pregunta porque si nos comparamos con otros países por ejemplo en Colombia han habido más de 2000 consultas previas sin tener una ley de consulta en el Perú han habido 80 consultas previas mucho menos eso no significa que Colombia sea mejor o el Perú sea mejor en Ecuador hay una reglamentación más específica de consulta previa incluso más específica que nuestra ley en el Perú eso no significa que Ecuador esté mejor y en Perú esté peor lo que quiero decir es que hay un desafío permanente el equilibrio entre lo institucional y lo territorial si dejamos y eso lo conversamos lo falamos permanentemente con los povos indígenas es que la consulta la definen los pueblos si la consulta la define solo el Estado y sus técnicos y sus funcionarios va a haber un desequilibrio en ese sentido si estamos en una discusión porque hemos participado en Colombia en varias discusiones y propuestas de ley en Colombia para tener una ley específica de consulta previa y siempre invitan a Perú dicen a ver que Perú fale sobre su experiencia de tener una ley y podría decir que el 90% en Perú diríamos que no necesariamente es una muy buena experiencia tiene cosas positivas tiene cosas negativas y cada país tiene que tomar una decisión sobre sus condiciones sus conocimientos y experiencias para decidir si quiere tener una ley o quiere continuar con un reglamento específico en el Perú después de este conflicto del año 2009 en donde murieron más de 30 personas empezamos a discutir y nos acordamos que hace 15 años habíamos ratificado la convenzada 169 en el 2000 entre el año 2007 y el año 2012 sucede un hecho coyuntural global conocido como el boom de los commodities o el boom de las actividades extractivas precios muy altos de materias primas incentivaron mayores actividades mineras o mayor exploración minera mayor exploración en hidrocarburos petróleo y en el Perú desde el 2002 hasta el 2009 que sucedió el conflicto de Bagua ya habían existido muchas muchas actividades que debieron ser consultadas después de este conflicto social hubieron dos reacciones el año 2011 perdón el año 2010 se funda se crea como consecuencia también del conflicto el ministerio de cultura el ministerio de cultura es la institución encargada en el Perú de velar por los derechos de los povos indígenas un año después del conflicto un año siguiente después del conflicto aparece en 2011 la propuesta de la ley de consulta previa y el año 2012 el reglamento de esa ley todo a partir de las consecuencias de un conflicto social en donde los povos indígenas reclamaron que se estaba usando se estaba proveyendo su territorio sin consulta previa estas consecuencias nos dieron una ley que para ese momento representaba una esperanza porque fue construida con participación fue elaborada con participación de los pueblos indígenas pero en el momento de aprobar la ley frente al congreso de la república el contenido de la ley fue cambiado y modificado de diferentes formas por las autoridades historia tal vez conocida o una historia repetida en nuestros países así llegamos a esta ley y esta tiene algunas cuestiones que quiero comentar rápidamente una cuestión importante es que en el Perú hay una obsesión digamos una obsesión por definir quienes son los pueblos indígenas u originarios y es una obsesión que termina siendo teórica en muchos casos o académica y en ese sentido presenta limitaciones por ejemplo entiendo que en Brasil cuando hablamos hablamos de consulta previa hablamos de pueblos originarios de pueblos quilombolas incluso comunidades locales en el Perú no en el Perú son consulta previa para pueblos indígenas para pueblos indígenas y pueblos originales y esto también es un segundo conflicto una segunda disputa porque quienes son los pueblos indígenas quien decide quién es indígena y quién no es indígena para eso el estado peruano tiene una serie de criterios una serie de base se llama el documento base de datos en donde está en la lista los pueblos indígenas que existen los que no están en esa lista no existen como pueblos indígenas en el Perú y tienen muchas dificultades muchos problemas para exigir el derecho a la consulta y un segundo tema con la ley es que divide las reglas por cada sector es decir si hay un proyecto de rodovía quien consulta es el ministerio de transportes pero si es un proyecto de minería es el ministerio de energía y minas diferentes sectores a eso nosotros en Perú le llamamos modelo sectorial cada ministerio cada autoridad es el encargado de organizar la consulta y que se consulta según la ley del año 2011 medidas legislativas y medidas administrativas sin embargo teniendo una ley ya más de 10 años no existe en el Perú ninguna consulta por medidas legislativas ¿cuáles son las medidas legislativas los proyectos de ley que aprueban en el Perú el Congreso de la República? esta institución que es el tercer poder más importante en el país políticamente hoy en día el principal poder del Estado aprueba leyes sin tomar en cuenta el derecho a la consulta previa hace más de 10 años teniendo incluso esta ley ¿no? estos son algunos instrumentos que usa el Estado para organizar una consulta previa en el Perú una base de datos que dice quiénes son los pueblos una guía metodológica un registro de intérpretes o traductores en idiomas locales un registro de facilitadores y un libro de registros para los procesos de consulta pero bueno ¿eso cómo se aplica? ¿cuáles son las formas? y aquí yo sé que desde allí atrás no se ve muy bien pero sólo para señalar lo siguiente la ley de consulta en el Perú señala que son siete etapas ¿no? una, dos, tres, cuatro cinco, seis, siete los instrumentos del Estado peruano se enfocan en las dos primeras etapas tanto la base de datos define quiénes son los que van a participar el registro de los intérpretes define quiénes van a acompañar el proceso y luego el otro instrumento del Estado funciona en las últimas etapas durante la difusión de qué se va a consultar o la difusión convocatoria de la consulta durante la etapa de información reuniones ¿no? este convites oficinas informativas y durante la evaluación interna de los pueblos allí no hay mecanismos definidos allí funciona como las organizaciones definan en su gran mayoría y esto ha traído como consecuencia lo siguiente a la fecha tenemos 81 me parece que ya son 83 procesos de consulta previa pero miren la cantidad ¿no? de estos 70 concluidos de estos 70 finalizados más de la mitad son procesos de consulta para mineração e hidrocarburos ¿no? es decir la idea de que la consulta previa sirve para extraer recursos se impone dentro del imaginario ¿no? y peor aún si la consulta está solo en control del estado los pueblos ingígenas empiezan a perder esperanza en ese derecho ¿no? y dicen no funciona no me está ayudando a mí a proteger territorio ni a defender mi territorio esa es la situación normativa hay avances en el Perú si sin duda alguna podríamos decir que de esos 70 procesos de consulta al menos hay unas 5 o 6 consultas previas que se han realizado con todos los estándares posibles con todas las condiciones posibles buenas la otra cantidad de consultas han tenido serios problemas sobre todo en que casos en MineraSao en MineraSao el problema en la consulta previa es que se realiza cuando ya existe una empresa presente en el territorio cuando ya existe un contrato y cuando ya se va a empezar a explotar el recurso mineral es decir ya existen todos los impactos incluso conocidos y ya existe acuerdos entre la empresa y la comunidad entonces la consulta pierde cuerpo naturaleza sin embargo en por ejemplo hidrocarburos petróleo gas o en rodovías la consulta previa se realiza antes de que exista una empresa o un contrato lo más antes posible ahora voy a contar un poco más esa experiencia rápidamente uno de los problemas finales que nos trajo el marco normativo de consulta previa fue esta disposición del reglamento había una limitación la limitación decía que no se consultan proyectos de servicios públicos se consulta cualquier medida administrativa que pueda afectar a los pueblos pero no las medidas de servicios públicos y los povos se preguntaron que es servicio público el estado respondió rodovías salud educación líneas de transmisión eléctrica entonces claro una rodovía que pueda atravesar territorio indígena como no va a ser consultada una de esas una experiencia para avanzar mejor por el tiempo ahora voy a contarles una experiencia en donde se aplicó esta disposición pero bueno una tercera discusión recordemos una primera es tierra territorio los pueblos están hablando ya no de propiedad individual propiedad colectiva sino están hablando del territorio ancestral el territorio más extenso segunda discusión estamos hablando de quiénes son los pueblos indígenas cuáles son las herramientas que tiene que usa el estado para definirlos y otra tercera discusión es cuándo sucede la consulta esto es solo un ejemplo de lo que llamaríamos el ciclo de un proyecto extractivo puede ser minero puede ser petrolero de gas por lo general tiene siempre una etapa de diseño una etapa de visitación en donde van a hacer la negociación y el contrato una etapa de exploración una etapa de explotación y una etapa de cerramento cada una de esas etapas genera una medida administrativa en cada etapa existe una medida administrativa que permite avanzar a la siguiente y luego otra que permite avanzar y avanzar el estado en su interpretación dice que solo se realiza una consulta previa por proyecto e cada sector tiene que decidir en cual de esos momentos como en rodovías e hidrocarburos deciden que sea aquí en este momento en minería deciden que sea casi aquí no entonces no es lo mismo cada autoridad define en que momento y la discusión viene con esto cada etapa del ciclo del proyecto genera una medida administrativa y según los estándares internacionales la convenzado 169 toda medida administrativa debe de ser consultada no debería de existir una exclusión de que haya solo una consulta podría si es que el pueblo decide si es que el territorio decide existir múltiples consultas en un mismo proyecto de inversión en este caso un caso y con eso uno de los casos en donde se aplicó esta restricción fue la hidrovía amazónica tres cuatro ríos importantes de la amazonía peruana en Ucayali Guayaba Marañón Amazonas un proyecto de 20 años 95 millones de dólares más de 2000 kilómetros que buscaba el proyecto dragar los ríos hacer más profundo los ríos las organizaciones indígenas denunciaron de que este proyecto debía de ser consultado porque era además parte de todo lo que conocimos en algún momento como el IRSA y en el 2012 se aprobó el inicio de la difusión de este proyecto antes que exista un licenciamiento un contrato y los pueblos indígenas esperaban ser parte pero no fueron parte así que exigieron que haya una consulta y el estado peruano dijo que no porque la hidrovía era un servicio público entonces la estrategia fue litigio estratégico litigio estratégico permitió en el 2013 hacer una demanda y en el 2015 que el estado se vea obligado a consultar a los pueblos indígenas no voy a entrar en detalles aquí pero fueron más de 400 comunidades nativas las que participaron en la consulta 14 pueblos indígenas los logros en los contenidos son muy importantes muy buenos pero cuál a qué nos llevó al final la compañía la empresa recibió en su estudio de impacto ambiental más de 400 observaciones más de 400 críticas al documento tanto de los pueblos indígenas del propio estado y dentro de esas críticas una de ellas habían varias que señalaban incumplimiento de los acuerdos de consulta previa en esta consulta se llegaron a 90 acuerdos 90 acuerdos que debían ser según nuestra ley en el Perú de cumplimiento obligatorio son vinculantes ¿no? le llaman técnicamente en ese sentido la empresa en su estudio de impacto ambiental no cumplió con varios acuerdos de consulta previa y ellos mismos como compañía señalaron que no podían consultar podían continuar con el proceso de licenciamiento ambiental y el proyecto cayó ese proyecto que debió iniciar su construcción el año 2020 a la fecha se encuentra en un proceso de caducidad del contrato es decir por incumplir consulta previa por incumplir acuerdos de consulta la empresa solicitó que se finalice la certificación ambiental ¿no? entonces yo les contaba un escenario negativo sobre la consulta ¿no? triste de la consulta previa pero puede servirnos y eso es algo que estamos trabajando con las organizaciones y dialogando con los pueblos indígenas porque a la desesperanza hay que encontrarle una salida y la salida no la tenemos necesariamente los los que acompañamos las ONG la academia a veces las salidas están en el mismo territorio y es cuestión de ir dialogando entre saberes para ver cómo construir estrategias la lección que tuvimos es que esa disposición que excluía servicios públicos de consulta previa tenía que eliminarse y apostamos nuevamente por el litigio estratégico y nuevamente las organizaciones indígenas ganaron y se logró una sentencia para acordar de que se expulsaba esa disposición del marco normativo se corregía de reglamento y desde el año 2022 el año pasado ya se deben de consultar todas las medidas de servicios públicos ahora volvemos estábamos todos muy alegres todas muy alegres ahora vamos a volver a la tristeza esa sentencia la fecha aún no se aplica vamos un año y meses y ya han existido proyectos de rodovías en la amazonía que no están siendo consultadas y esto es una mirada rápida a los desafíos que enfrenta y porque es importante recuperar dos ideas de la consulta la consulta previa como una herramienta para defender lutar por nuestros territorios y la consulta previa como un hecho político la consulta previa no como un trámite burocrático administrativo ni como una oficina informativa la consulta previa como un proceso de disputa con el estado de diálogo intercultural de llevar propuestas y es importante esas dos dimensiones porque se vienen muchas rodovías en la amazonía e hidrovías en el perú en los años de pandemia están proponiendo desde esos años muchas rodovías muy peligrosas en zonas muito sensibles los espacios conservadores están aumentando incrementándose también en la amazonía peruana grupos antiderecho en contra del acuerdo de Escazú o que dicen que no existen los pueblos isolados por ejemplo aumento de actividades ilegales el tráfico de drogas estos colores medio oscuros son las hectáreas que han incrementado en los últimos cinco seis años de cultivos para el narcotráfico y de hecho el propio estado señala que hemos suplicado la cantidad de hectáreas para cultivos ilegales y justo en zonas de pueblos indígenas como mostraba al inicio toda esta frontera amazónica es territorio ancestral de pueblos indígenas mineralizado ilegal aluvial que también está destruyendo nuestra amazonía y contaminación por hidrocarburos cierro ahora si las regalas por favor dos minutos para algunas alternativas tanto desde la mirada técnica quizás legal pero también política en el perú venimos tratando de llevar la experiencia de los protocolos de consulta y por eso para nosotros es muy importante muy valioso estar aquí ser parte del observatorio de protocolos generar un diálogo permanente incluso estar pensando en tener un espacio más internacional que permita articular experiencias de colombia de perú empezar quizás por la amazonía y ver como como evolucionamos pero que nos a que nos ha llevado en perú las experiencias de protocolos que hemos conocido por ejemplo de brasil a construir algunos criterios básicos elementales para discutir con las organizaciones y las comunidades como queremos que sea la consulta previa en el perú tenemos una ley tenemos un reglamento y el estado siempre dice de que no pueden existir protocolos porque ya tenemos un reglamento ya hay unas reglas de juego entonces estamos tratando de darle un giro un giro de 180 grados para decir de que muy bien hay un reglamento hay una ley pero ya han cumplido 10 años y en 10 años los povos indígenas tienen más conocimiento sobre la consulta más experiencias e incluso nuevas estrategias algunas de ellas partir y esto es algo que el reglamento no tiene de cuáles son o cuáles nuestros territorios no sólo la definición de comunidad sino la oportunidad de hablar del territorio ancestral y otra clave es cómo darle la importancia de vida tanto al diálogo entre los pueblos con el estado como a ese momento en particular de la consulta en donde se reúnen sólo los pueblos indígenas como momentos de preparación como momentos de evaluación esos momentos son tan o más importantes que el momento en el que tienen frente a ellos a los representantes del estado entonces hay opciones que estamos tomando en el perú y ya les voy a mostrar de hecho he traído algunos por allí para compartir opciones de protocolos de consulta previa en el perú qué caminos estamos tomando como ustedes vieron en el perú la consulta es sectorial cada autoridad toma una decisión entonces estamos trabajando un protocolo o un formato de protocolos por sector y como en perú existe una COIAVI una AIDESEP se llama allí pero organizada por regiones estamos trabajando también un modelo de protocolo por regiones y hemos llegado a esto tenemos una primera propuesta para una organización en la región Loreto y un protocolo en el marco de proyectos de infraestructura es decir tratando de tomar en cuenta cuáles son las reglas que pone la autoridad en ese sector y luego otro protocolo en el marco de la mirada o el enfoque regional como una guía de orientaciones para otra organización que se llama CORPI entonces herramientas para promover no son perfectas nunca son instrumentos perfectos tienen que ir siempre mejorándose dialogando incorporando nuevas experiencias pero consideramos que son puntos de partida puntos iniciales muy importantes para que en el Perú pueda existir una mirada diferente del derecho a la consulta previa y esto aún nos queda en debate aún esto está en discusión en el Perú en el Perú en total son según el estado 55 pueblos indígenas pero son 35 amazónicos y está la discusión si es que llegaremos al momento de tener un protocolo por cada uno de estos 35 pueblos aún las organizaciones no han permitido en algunos casos ni estamos en una condición para avanzar aún estamos evaluando nuestra experiencia a la luz de la ley y el reglamento y tratando de dar respuestas para que no se pierda para tratar de ganar también incentivos en la promoción de protocolos pero no descarto de que esto en algún momento lo trabajemos entonces para cerrar ahora sí necesitamos y esto es parte ya de la experiencia si es necesario un fortalecimiento institucional necesitamos y en el Perú estamos trabajando mucho en generar nuevos marcos normativos o tratar de convertir la experiencia en marcos normativos están las organizaciones indígenas disputando la autoridad institucional en el ministerio de cultura hay dos viceministerios uno que ve todo el tema del patrimonio seguro si algunos escuchan Perú lo primero que se vendrá a la cabeza será Machu Picchu ese tema de la arqueología el patrimonio el turismo se ve en uno de esos viceministerios en el segundo el viceministerio de interculturalidad se ve toda la agenda de los derechos indígenas y de los pueblos afroperuanos en ese viceministerio hoy en día está a cargo de un indígena un hermano del pueblo Aguajú que acaba de ser nombrado hace un par de semanas antes de él estuvo una lideresa indígena del pueblo Shipibo conmigo entonces diremos wow si hay dos lideranzas indígenas en este cargo seguramente estamos avanzando y ustedes quizás nos puedan contar también experiencias de que eso no siempre es garantía el estado a veces es mucho más grande o tiene mucho más intereses que los que quisiéramos que existan que limitan la acción de estas lideranzas entonces las organizaciones están construyendo algún tipo de estrategia para soportar a estas autoridades para ayudar a que tengan algún tipo de logros muy difícil el contexto peruano es muy complicado en este momento pero algo se está avanzando y esto es algo que terminamos de construir con algunas organizaciones si queremos que la consulta previa funcione necesitamos siempre una estrategia en el Perú porque tenemos ya un estado que tiene sus propias reglas entonces necesitamos construir las nuestras puede llamarse protocolo puede llamarse estrategia en general de consulta pero de parte de la definición de una agenda unitaria de la identificación de aliados y de sobre todo formar un equipo de sabios y sabias indígenas que lideren la construcción del conocimiento la construcción de las reglas que se van a acordar entre el estado y todos y para cerrar con el tema de territorio nosotros creemos en el trabajo que realizamos en Dar en Perú en esta ONG que acabamos de cumplir hace unos años hace unos días perdón 19 años y que trabajamos con organizaciones indígenas amazónicas en el Perú y en la Asia amazónica de que el camino es este el camino es la reconstrucción en algunos casos o la construcción de los territorios ancestrais de los pueblos indígenas a partir de esa reconstrucción derechos como la consulta la libre determinación dejarán de ser cada vez menos un trámite burocrático o un deseo teórico para hacer un ejercicio pleno político de disputa y construcción de lo que dice la convenzada o de lo que dicen los propios pueblos que es un futuro mejor para todas muchas gracias buenos días buenos días a todos a Liana me presentó soy Andra yo trabajo como advogada popular y en la formación de advogados populares y bien estamos batallando para conseguir esto junto con el profesor Marés en la Amapá en Uiapoque e a parte que eu vou ficar como debatedora aqui do processo mas me aproveitando um pouco da mesa compartilhar experiências mas tentando buscar também saídas e alternativas porque lá no Amapá nós estamos em algumas etapas de processo e para quem estuda protocolos de consulta vocês sabem que lá no Amapá o Zonha Pito eram os primeiros que fizeram protocolos de consulta conforme a convenção 69 e a gente está em determinados estágios e a primeira coisa que foi observada aqui que a gente precisa levar em consideração porque não há só estudantes de direito aqui mas defensores socioambientais é que a gente primeiro tem que encarar o território como o Diego mencionou que é a questão da governança governança e juridicidade porque os protocolos eles são instrumentos que foram mais ou menos mediados que tem que ter a legitimidade vindo de convenções e da governança dos povos indígenas e comunidades tradicionais e quilombolas mas é uma forma de mediação e uma forma de mediação em formato não indígena porque são estabelecimento de regras e princípios que na área jurídica a gente pode analisar a diferença entre um e outro regras e princípios mas em um formato uma forma que as comunidades fizeram para tentar estabelecer essa mediação de conflitos e lá a gente pode estabelecer um formato de classificação um pouquinho dos protocolos que a gente não é unânime não é dogmática não é ainda acadêmica mas a gente pode estabelecer que a gente tem tipos de protocolos o Zonampi é um protocolo de um povo de uma terra indígena que foi o que o Diego mencionou que é o desafio lá no Peru se vão fazer para cada povo então a gente tem lá no Amapá três vamos dizer três espécies de protocolo o Zonampi que foi o primeiro um povo um território uma terra indígena né depois veio dos povos indígenas do Iapó e lá a gente pode classificar que é um protocolo de região porque além de povos os povos indígenas do Iapó que fazem a governança em cinco regiões cinco regiões indígenas que podem ter mais de um povo em uma região então a gente classifica como protocolo indígena de região da região do Iapó dois povos indígenas do Iapó mas porque a governança interna é dividida em cinco regiões né etapas né que tem que ir em cada região então um protocolo por povo um protocolo por região e a gente também tem o do Tuncumac que são dois povos duas regiões né com mais vários povos são mais de dez ianas no formato deles e eles reuniram duas regiões em algum momento eles podem dizer nesse protocolo se eles vão fazer protocolo de consulta separado ou junto são duas regiões que é o Tuncumac oeste com governanças diferentes com ocupações de povos diferentes então eles em um momento eles dizem assim nós nos juntamos mas se os impactos ou riscos ou medidas são diferentes para cada região então a gente separa é um modelo né que a gente pode classificar modelo de povos vários povos se uniram num só protocolo e em determinado momento se os impactos e riscos são diferentes a gente pode separar né né faz o governo faz no momento com essa região ou com essa região ou com esse povo e lá no Iapoc é uma junção de todos os povos todas as regiões então a gente tem três modelos diferentes protocolos indígenas a gente também tem a gente ainda não tem protocolos de comunidades quilombolas mas tem de comunidades ribeirinhas que vale muito a pena também a gente criar um observatório uma faência de protocolos de consulta para integrar a rede de protocolos né isso exato quem sabe a gente consegue concretizar isso então a gente está em diferentes etapas é o Zonampi eles tiveram em 2014 o primeiro protocolo e a gente considera que é a primeira consulta no Brasil seguindo o protocolo que começou em 2017 só que pelo caráter perene que foi apresentado pelo Daniel aqui ela ela não tem tempo para terminar então ela começou em 2017 em maio foi até dia 19 de maio e ela dura seis anos ela ainda não terminou é a primeira no Brasil seguindo o protocolo a gente pode ter outras observações para saber se não se não foi a primeira e a primeira mais demorada então vai ser uma experiência única da qual eu acompanhei as três etapas como indianista com o Zonampi como assessora do MPF da Sexta Câmara e agora como advogada popular então eu estou nas várias frentes participando dessa experiência nós temos o protocolo do Tuncumac sobre o fundo que aí no caso o professor Marés acompanha mais diretamente então a gente tem essa experiência também do da região do Tuncumac não dividiram eles resolveram ficar juntos para fazer as etapas do protocolo sobre o fundo que será criado para lá e o IAPOC enfrenta o grande problema agora sobre a exploração do petróleo na Foz do Amazonas que recentemente nas últimas semanas grandeou proporções nacionais por causa de uma agenda política internacional também mas antes dessa etapa a gente está desde o ano passado fazendo reivindicando e tendo recomendação junto ao MPF para que a Petrobras consultasse e seguisse o protocolo de consulta de o IAPOC mas vejam bem na experiência de lá a Petrobras insiste que foi uma das coisas que a gente que o Daniel também mencionou que a Petrobras a gente já fez as audiências públicas que é uma modalidade de consulta pública e aí Daniel como a gente falou Danilo desculpa desculpa Danilo a gente observou que a Petrobras insiste em dizer que já fez as audiências públicas e já contemplaria a consulta prévia só que a gente precisa analisar porque aqui a gente está discutindo também não só construção implementação mas também a gente está discutindo defesa desses protocolos e necessariamente a gente faz essa defesa dentro do território e também externamente perante toda a sociedade não indígena inclusive na advocacia no advocacy de políticas públicas e também quando há judicialização desses processos e não está judicializado ainda mas a Petrobras insiste em que já realizou as audiências públicas só que consulta prévia não é mesma modalidade vocês que já estudam sabem que não é a mesma modalidade jurídica são institutos jurídicos diferentes e a gente defenderia o princípio da especialidade no conflito princípio da especialidade então a consulta prévia pelo princípio da especialidade só que a gente sabe que constitucionalmente não são os mesmos institutos então a gente faz essa defesa só que eles ainda insistem em dizer que a audiência tentam essa artimanha de equiparar audiência pública com consulta pública e por isso seria consulta prévia o que é racismo institucional né então a gente tem esse esse processo do joinha de caráter perene que foi é ótimo para a gente colocar isso dentro das nossas representações e as acções civis públicas e a gente há algum tempo a gente discute se a questão da interpretação de como a gente vai operacionalizar esses protocolos se a gente sempre vai usar um método hermenêutico concretizador que era o ir e vir a gente começa com a convenção 69 vai para a constituição federal vai para os protocolos de consulta volta para a constituição federal e volta para a convenção 69 aí faz um ciclo vai e volta o tempo todo e a gente teria que fazer isso porque o não indígena não sabe fazer consulta não quer seguir o protocolo e lá no Amapá a gente presencia isso não querem sempre quem está consultando usa de artimanhas para acelerar o processo ou para não cumprir o que está escrito e aí tem as cooptações e cooptações não só internas dentro do território mas das instituições para corroborar com essas artimanhas e a gente tem outros princípios porque a gente pode colocar que o caráter teren é um princípio dentro de um protocolo um princípio implícito não está escrito na convenção 69 mas é um princípio implícito mas nos protocolos de consulta tem um princípio expresso que é decisão por consenso mas isso é um modelo de organização não indígena aí a gente precisa verificar alguns casos que são documento base mas o principal desafio que a gente tem que é o que é a pergunta central desse floreio todo que na verdade é um clamor por ajuda de como a gente pode defender em situações diversas de lá no Amapá porque os quilombolas por exemplo o Lucival está aqui que é o estudante quilombola do Vigabela do Caciporé também teria impacto sobre a sua comunidade eles estão totalmente invisibilizados no processo de consulta da exploração de petróleo eles não são considerados então tem várias etapas como o Diego mencionou então são diferentes condições materiais de decisão então a gente teria que são medidas administrativas diferentes então são condições materiais diferentes para a gente decidir numa determinada exploração de petróleo onde tem a exploração eles chamam de pesquisa e depois a produção é a explotação então o que eles chamam de exploração é a pesquisa a perfuração de pesquisa as condições materiais os impactos e os riscos são diferentes nessa etapa de licenciamento já lá na produção as condições materiais mudam medidas administrativas são outras então em cada etapa sim a gente teria que ter consulta porque a realidade que é passada pelo princípio da boa-fé são condições diferentes como os povos indígenas vão decidir uma situação antes ou depois e tem que ser sempre muito breve ou mais breve possível e aí não a gente vai deixar para discutir situações só lá na produção ou seja tudo o que aconteceu de risco e impacto aqui na exploração na pesquisa então a gente não vai discutir consulta prévia a gente vai discutir o que? Compensação então já deixa ser caráter prévio e é isso que a gente enfrenta lá no Amapá só que é uma coisa difícil para o judiciário entender e dos governantes também então uma coisa que eu queria é que a gente falou aqui mas a gente o Diego falou que a consulta prévia é uma propriedade dos povos e não do Estado só que ainda no Brasil incluindo essa do Zonampi quem diz quando deve consultar os povos ou o Estado será que realmente são os povos que estão dizendo quando deve consultar porque os povos indígenas do Iapoque já disseram que tem que ser consultado só que a gente está esperando a chancela ou do Estado para consultar ou não porque os povos dizer nós queremos ser consultado não está tendo validade nenhuma porque se são os povos indígenas que tem que dizer quando são consultados eles têm uma carta requisitando que tem que ser consultado ah não a gente vai ver primeiro com o MPF vai ver primeiro com o judiciário isso é regime de tutela então a gente não está tendo isso de fato em que tempo também não são os povos indígenas que tem que dizer quando em que tempo também a gente está tendo esse processo de tutela então é uma das coisas que a gente não consegue a gente está é a gente tem que ter toda essa apropriação de quantos protocolos a gente já tem já tem mais de 100 quantos já estão operacionalizados quantos estão judicializados e em que etapas estão mas eu acredito que pela experiência lá do Amapá que a gente está em várias etapas por exemplo Zonhampi 5 anos de consulta então a gente está em operacionalização do protocolo Tumucumac a gente já está rolando a consulta no Zonhampi a gente está tentando fazer com que a Petrobras consulte né então a gente está em várias etapas né então se a decisão de um acordo que a gente ainda não chegou de fato a gente tem essa eu estou falando para a Viana para ver se a gente tem essa informação a gente já chegou a uma consulta que finalizou e a gente já tem acordo vinculante não né porque a gente teria que incluir em todos os acordos essa formação prévia de que a gente teria que colocar a cláusula de arrependimento porque pode ocorrer que as situações materiais de lado acordo a gente não tivesse todas as informações possíveis então a gente tem que colocar nas nossas informações de protocolo que todos esses acordos que são a gente tem que observar obrigatoriamente a cláusula de arrependimento né instruir fazer formação encaminhar para o MPF que acompanhe que é obrigatório o acompanhamento que nesses acordos a gente coloque cláusula de arrependimento a possibilidade de alteração porque as condições materiais a gente pode não ter tido todas as informações necessárias naquele momento e a outra questão é que a gente tem essas modalidades de protocolo no Brasil mas a gente também tem que discutir o direito de reformulação dos protocolos por quê porque a gente construiu modelos que fossem são modelos não indígenas que a gente está adaptando a realidade e governança indígena e a gente pega experiências de outros povos experiências internacionais mas numa situação como o Zunniupi que está demorando cinco anos por exemplo a gente pode analisar que sim essa demora foi por causa do governo mas a gente também pode colocar aqui algumas regras e princípios que foram que é uma mediação não se encaixam devidamente a governança do território então a gente tem que pensar em possibilidade ainda não é o momento que a gente tem muitos protocolos de bebês ainda são bebezinhas mas da gente pensar no futuro também em possibilidade de reformulação porque dos Oiyampi eles passaram por todas as etapas não chegaram a um consenso e aí chegou-se ao plano de consulta que é para os Oiyampi tem as etapas ordinárias e aí na falta de consenso vem o extraordinário que é o plano de consulta e esse plano de consulta por causa da resistência do governo teve que ser estipulado um TAC em termos de ajustamento de conduta pelo MPF para garantir o plano de consulta então a gente também sempre precisa do Estado para legitimar o que a gente já está tentando fazer com que seja feito então outras coisas que a gente está tentando também fazer é que como os protocolos são novos e a gente tem o princípio do consenso dentro desse protocolo a Oiyampi ela é uma articulação dos povos e organizações indígenas do Amapá e do Norte do Pará são quatro regiões e essas quatro regiões têm protocolo a nossa intenção que ainda vai passar pela governança é que os protocolos internos de cada organização não contrariem os protocolos de consulta porque é possível que um regimento interno que a gente eles também tentam colocar CNPJ nessas organizações porque é uma forma de mediar as relações com a sociedade envolvente é que padronizem padrões não indígenas e esses padrões não indígenas eles podem entrar em conflito com o protocolo de consulta então a gente também tem que pensar que esses regimentos internos estatutos de organizações com CNPJ eles devam se reformular para que eles não entrem em conflito com os protocolos de consulta então a Apoiamp embora não tenha CNPJ e vá criar um regimento interno agora em uma assembleia nós estamos com o intuito de que esse regimento interno todas as regiões estejam com seus protocolos de consulta em mãos e fiquem fazendo o controle para ver se o regimento não vai entrar em conflito com o protocolo de consulta então é uma outra experiência interna que teria que fazer porque com muitos povos que tem cada protocolo de consulta e cada uma com seu regimento a gente começa a ter alguns conflitos de decisão quando todos eles têm que ser consultados de modo geral então eu acho que lá na Amapá a gente enfrenta essa questão de operacionalização e defesa dos protocolos de consulta e o grande desafio da gente é fazer com que esses protocolos tenham a linguagem formalística porque provavelmente muitos deles vão ser judicializados para que garanta que não seja um estado que diga quando o protocolo é dos povos indígenas ou das comunidades tradicionais ela que decide em que situação deve ser feita a consulta ou não mas ainda assim a gente está nesse processo de que o Estado está dizendo para a gente quando deve ou não consultar então eu acredito que seja esse o desafio e também quem puder contextualizar problematizar para a gente ver como a gente pode também auxiliar nessa luta pela defesa dos protocolos de modo geral na Amazônia e no Brasil e na América Latina é isso desculpa demorei um pouquinho mas é mais um clamor de ajudem nos ajudem obrigada Eandra vamos contextualizar também as problemáticas e a realidade no Amapá e no Norte do Pará o protocolo EMP foi o primeiro protocolo autônomo no Brasil é uma referência como a Eandra colocou hoje chegamos a quase sem protocolos no mapeamento que a gente fez pelo observatório a gente tem os documentos lá disponíveis na página todos os documentos protocolos como esses puder mostrar os do Amapá e aqui está o Iapoc e do Yanomami Iekuana então a versão PDF dos diversos protocolos que a gente tem mapeados que foram publicizados pelos próprios povos então são documentos que estão autorizados que são públicos a gente disponibiliza lá no mapa dos protocolos autônomos no observatório .direitossociambiental.org que é a página vinculada ao CEPED e temos já 90 protocolos nesse levantamento no Brasil fora os demais protocolos que a gente tem essas informações nos demais países da América Latina e quando nos chegam também a gente disponibiliza lá no mapa e são mais de 90 90 é os que já estão publicados como eu mencionei da Federação da FOINE que nós estávamos lá na Assembleia Dário e Gisele também que está aqui acompanhando eram 23 povos e eles tiveram essa solução também como o Danilo bem pontuou é um território muito extenso diversos povos mas precisava fazer uma amarração entre vai fazer 23 protocolos vai fazer 5 protocolos por coordenadorias regionais de acordo com a FOINE a Federação das Organizações da Estrutura da FOINE que é das organizações do movimento indígena mais antiga desde a década de 90 na luta pela demarcação e também antecedeu a própria APIB nos anos 80 já tem uma estrutura própria então seguiu como é a organização política representativa dos próprios povos nas 5 regionais então eles ficaram nessa discussão por muito tempo nós vamos ter 5 protocolos ou um protocolo geral e aí também quanto assessoria quando estávamos lá na primeira assembleia em 2019 também a gente fazia um pouco esse alerta da importância da governança de garantir essa autonomia e a representatividade política da FOINE de ter esse protocolo amarrado que nós chamamos lá de protocolo guarda-chuva o protocolo geral que amarra os 5 protocolos regionais são 23 povos falantes de diversas línguas e que seguem ali a governança territorial de acordo com os rios com as calhas dos rios afluentes do Rio Negro então toda essa experiência diversidade de experiência agradecer imensamente abro aqui como a gente avançou o horário que a gente iniciou um pouquinho atrasado e aí já acho que a gente podia colocar esse teto de meio dia e 30 para não atrapalhar o horário de almoço esses 10 minutinhos que nos restam também abrir para alguma intervenção aqui da plateia do público já de antemão agradecer todos os companheiros já fiz os agradecimentos e Diego do Peru a gente acompanhou um grande amigo também que na pandemia a gente tinha se aproximado de modo online e virtual para a articulação na audiência temática regional da Comissão Interamericana de Direitos Humanos uma audiência específica para consulta e consentimento livre e breve informado foi uma articulação a nível regional entre delegações representantes das organizações dos povos sociedade civil Brasil México Colômbia e Peru e o DAR era um dos parceiros nessas articulações a nível regional desde 2019 trabalhamos juntos com o observatório nessa parceria e fruto dessa audiência nós fomos peticionários dessa audiência na Comissão Interamericana como fruto dessa audiência de 2020 em 2021 a Comissão Interamericana de Direitos Humanos a CID publicou o informe sobre a livre determinação dos povos indígenas e tradicionais nós do Brasil pleiteávamos também que não fosse uma audiência só para povos indígenas reiteramos ali na petição também para abranger os demais povos e comunidades tradicionais um dos pontos também que a gente fez nessa provocação dessa incidência era que a consulta não fosse conduzida jamais por empresas que é a maior violação em que aqui no Brasil acontece muito inclusive de decisões judiciais terem esse grave equívoco que é uma grande violação que a consulta ela é sim dever do Estado e deve respeitar autonomia na condição desse processo com os protocolos e aí não poderia aqui também deixar de fazer essa essa breve aqui intervenção no debate por conta das etapas da consulta e que foi muito bem exposto por todos os panelistas que foi falado como o Danilo colocou do caráter perene e que a Iandra também retomou dessa questão que para a nossa sociedade juridicamente o Estado que prevê eles querem e vão argumentar pela segurança jurídica e é isso o protocolo não dá essa segurança jurídica vem a resposta do GTI que o Danilo botou querendo regulamentar o próprio protocolo que é o maior dos absurdos gente Diego a gente não está nem falando da regulamentação da consulta foi um trabalho interministerial que a advocacia geral da União já chutando não sabe o que é protocolo de consulta e está entendendo que é a lei de consulta já está nesse nível de confusão e esse caráter de perenidade que foi aqui discutido pela mesa me fez recordar das nossas assembleias e do aprendizado que tive também na Serra Nevada de Santa Marta e também na assembleia dos povos do Rio Negro no Amazonas de Santa Marta na Colômbia pensando nas etapas de consulta que é a pré-consulta onde se discute o plano de consulta e a gente pontuou e aí foi um aprendizado que eu tive na Colômbia e que aí participando da Assembleia da Foirni eu também como consultoria assessoria também recomendei da etapa de seguimento eu acho que aí coincide com esse momento que é se os povos e o acordo não está sendo cumprido que é o momento dos próprios povos fiscalizarem e aí essa causa de arrependimento que a gente está falando que entraria nessa a etapa de seguimento depois que conclui chegou ou não atingiu o consentimento dos povos ou o não consentimento que é o direito de veto e que está previsto nas diversas experiências de protocolos autônomos se chegou a um acordo e aí a etapa de seguimento é essa etapa que os próprios povos teriam esse controle para garantir o direito de decidir e a autogovernança garantindo a autonomia dos territórios então é com isso eu já fecho as minhas palavras aqui e abro para perguntas tem representantes de vários povos eu vejo aqui também representantes que vieram do Chocó na Colômbia uma saudação especial aos companheiros colombianos que estão aqui tem uma grande experiência na Unforo Interet e Solidariedade de Chocó Rio Atrato com essa sentença que reconhece o Rio como sujeito de direitos como vítima do conflito armado que é uma demanda do FISH Cocomopoca Cocomassi conselhos comunitários lá no Chocó então tem muita gente aqui também para contribuir com esse debate por mais que avançamos o horário o congresso estaremos toda semana aqui então com muitas mesas muitos grupos de trabalho para a gente seguir em diálogo e se alguém quiser fazer mais alguma consideração eu abro a palavra aqui para as intervenções está todo mundo com fome professor Sebastião aproveito para saudar também os professores presentes professor Horácio que está também da conferencista professor Sebastião colombiano também bom dia boa tarde eu vou fazer eu vou fazer a minha pergunta primeiro em português para todo mundo ouvir mas relacionado ao Diego a infância espanhola são duas dúvidas uma mais estrutural e uma mais conjuntural sobre o caso peruano a primeira é segundo eu entendi pela sua apresentação quem regula esses protocolos no Peru é o Ministério é o Ministério da Cultura e queria saber por que não o Ministério da Justiça e também qual é o papel do Ministério Público da Corte Suprema e do Judiciário nessa definição de protocolos um pouco no sentido de entender qual é a relação do Estado como um todo entendendo que suspeito que seja um caso também de racismo estrutural racismo institucional enfim a gente entende que nas burocracias o Ministério da Cultura geralmente é um Ministério de segunda linha não de primeira linha com o DPS a economia ou justiça e a segunda pergunta é conjuntural sobre como o processo do golpe em curso no Peru que tem afetado tanto aos povos indígenas que protestam pelo seu direito à democracia a haver eleito seus representantes enfim com todas as variações e contradições dentro desse processo eleitoral institucional como tem se visto os processos como o processo político tem afetado os processos de consulta e os protocolos no sentido de enfim de se tem tido alguma modificação nesses processos de consulta em meio a a esse Estado excepcional que se vive hoje no Peru e como você mencionou diante de um contexto de crescente mineração ilegal e economias ilegais que não só afeta ao Peru mas que está muito localizado naquela área transnacional do Vale do Javari que inclusive a gente presenciou a morte do indigenista e do jornalista o Felipe e é isso é isso é é no espanhol só é sim a gente faz uma rodada se tiver mais duas ou três internações a gente faça bom dia pedir permissão para falar de pé eu quero só fazer um registro primeiro para me apresentar sou o Silvio Carvalho sou o Boiapó que está no norte do Brasil então eu quero fazer um registro de agradecimento favor para o Sr. Breche o Sr. Mariano atendeu nosso clamor visitou nosso município muito obrigado pela acolhida quero deixar isso registrado nessa casa mas não poderia deixar de registrar também que me acompanham duas professoras minhas orientadoras professora doutora Juliana e a professora Yandra muito obrigado elas representam as mulheres do Amapá não posso deixar de registrar 50 mulheres quilombolas que nesse momento estão na minha comunidade professor Marés e doutor Marés que trazem esse clamor de pedido esse clamor social é posto pela doutora Juliana doutora Yandra muito obrigado por tudo obrigado pela acolhida desse estado maravilhoso no nosso trabalho a gente vai abordar mais aqui o Amapá vai falar um pouco da geografia vai falar um pouco desse câncer que é o capitalismo que explora o petróleo de forma desordenada quero me solidarizar com todos a mesa o problema de vocês é o problema nosso muito obrigado bom dia a tem um aporã aos guarani caiuá o GVT ao EI e obrigada aos nossos convidados convidadas a todos vocês presentes para essa maravilhosa manhã resulta e por que não criamos um protocolo que tenha uma recomendação duas recomendações três recomendações quatro recomendações para melhorar o que o Estado já tem e que isto seja como uma primeira etapa de diálogo disputa debate entre o Estado e os povos indígenas e sobre a segunda pergunta em Perú é que creo este há uma larga história de mobilização social mas muito às vezes marcada por o orden geográfico o movimento indígena da Amazônia do Perú não teve nos últimos anos tanto diálogo ou articulação com o movimento andino e na última crise política definitivamente o actor mais visível foi o movimento andino ou sur-andino de as zonas mineras alto-andinas e sim significado não só perdidas humanas mas um replanteamento de o que significa o movimento campesino no Perú ou o movimento de comunidades e nesse sentido o que percibimos desde o lado andino é uma reconstrução de debate sobre autonomia independência e livre determinação em outros termos e os amazônicos já tinham essa discussão de livre determinação por menos de 10 anos não não foram tão visíveis na crise no conflito porque eles vêmem construindo seus governos territoriales autónomos estes espais e inclusive em muitos casos espais do Estado como quase sempre os movimentos construíram suas alternativas então enquanto Lima e o sur do Perú entrou em um conflito muito forte talvez na costa norte a Amazonia do Perú se mantém apostando por essas alternativas sem o Estado sem contar sem que lhe signifique ou lhe implique muito o que passe em Lima e o que não passe em Lima se há um debate aberto no Perú sobre novas reglas de jogo no marco de uma nova constituição se existe um movimento de bases que está discutindo como construir novas reglas de jogo há um movimento grande no campo que está discutindo novos sentidos sobre o colectivo o comunitário incluso a partir de miradas econômicas estão aparecendo cada vez mais unidades mineras comunitárias em algumas partes do sul e do centro do Perú o mesmo em algumas partes da Amazonia o aprovechamento de recursos que já não o fazem as empresas os consorcios mas que o fazem as próprias comunidades é parte de um debate no Perú há um desenvolvimento nesse tempo ainda não há um caminho claro a onde seguir mas é algo que está muito forte e acho que também é uma das razões por as quais ainda não há uma saída unidade nossa presidenta ou a presidenta do Perú tem um índice de desaprobação altíssimo e cada semana crece dois pontos hacia arriba ou dois pontos hacia abaixo mas sigam em um promedio de quase 80% de desaprobação e isso em outros casos teria significado ao menos no Perú a destitução vacância ou o o presidencial os poderes fácticos e a aliança conservadora a batalha e os movimentos do campo que aposta por o colectivo não terminaram de atender puentes o suficientemente orgânico essa é a realidade e acho que é algo que o próprio movimento está cuestionando e tratando de solucionar Muitíssimas graças Diego e graças Sebastião perdão porque eu já fui com os agradecimentos do companheiro do IAPOC também já emendei os agradecimentos e importantíssimo acho que esse painel aqui foi só uma amostra do desafio que a gente tem pela frente e foi aqui uma partilha um diálogo de saberes muito importante e saberes e estratégias também de luta e resistência na litigância estratégica muito obrigada a todos que permaneceram até agora e retomamos com a programação do congresso no período da tarde com os GTs e à noite a nossa conferência magistral de abertura obrigada e até logo abertura da boca e aí e aí e aí e aí Obrigada. Obrigada.